salve salve amigos da ciência em todo mundo muito boa noite muito bem-vindos a mais um ciência sem fim aqui ao vivo ao vivo hoje quinta-feira dia 10 de agosto de 2023 são 8h40 da noite hora de Brasília quem está aqui comigo hoje grande Rodrigo Silva e aí Rodrigo já cheguei comendo aqui me dá dinheiro mas não me dá intimidade né vai jantando aí galera tudo bem prazerão certo estar com você aqui muito bom pedi até desculpa para o Rodrigo que ele ficou esperando aqui um tempo mas eu estava fazendo aqui a live live do da luna 25 a missão russa de histórico de histórico aí indo indo para a lua né fomos outro dia com a com a Chandrayan 3 indiana hoje com a luna e aí vamos vamos indo quem sabe um dia aí nós voltaremos né o ser humano vamos lá você sabe que interessante tem um salmo bíblico sobre a lua ah é salmo 8 que até na contramão do que muita gente pensa que a bíblia coloca o homem como centro do universo não é justamente o contrário que o salmo 8 fala o seguinte quando contempla os teus céus e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites ou seja o salmista esse salmo foi escrito por volta de mil anos antes de Cristo 3 mil anos esse poema o camarada naquela época já olhava para a lua e pensava na pequenez humana quando eu contemplo os teus céus e a lua e as estrelas que é o homem né sabe o que é o homem quer dizer então o universo mostra aquilo que o calo sega vai deixar de dizer depois né um pontinho pontinho palio do ponto azul é isso mesmo é isso aí galera hoje aqui ó já que o o rodrigo tá aqui ó várias provações pra mim ó ele tá comendo aqui na minha frente a batatinha tal mas eu não tô no focado estou focado hein coca coca zero coca eu aboli da minha vida batata frita aboli tudo isso hein e eu brinquei contigo aqui falei depois fala que milagre não existe é serjão deixando de tomar coca cola fazendo academia ó isso aí isso é um baita milagre e vencendo as tentações e vencendo as tentações isso é verdade antes da gente começar o papo aqui recadinhos da paróquia para todos vocês aí temos emblema cristo então joga na tela aí pra galera olha aí ó tá lá com o chapéu do indiana jones ó legal o que é depois manda isso aí legal qual que é o qual que é o código pra baixar é rodrigo no ciência rodrigo no ciência então baixa aí o seu emblema complete a sua a sua coleção quem está aqui hoje com a gente também a nossa queridíssima insider tá sempre aqui parcerona do ciência enfim parceira do space today também parceira do rodrigo também né não olha aqui ó tô de uniforme tá de insider também já cheguei aqui já coloquei até até criou um slogan pra insider viu insider tô dentro ah boa tô dentro e gente é muito boa mesmo a camiseta eu viciei agora você já usou ela em em trabalho de campo sim em trabalho de campo agora a gente escavou em laquiz e eu usei vários dias lá e provei no no já que vai falar de ciência né no sol no sol ela realmente ela não deixa o dor isso eu vi mesmo agora eu tô falando sinceramente não deixa o dor usei de propósito a camiseta dois dias pra ver naquela situação ali legal não teve o dor ela chegou na mala amassada mas desamassou com muita facilidade e é e é confortável ela não esquenta o corpo assim exatamente mesmo mesmo a camiseta escura sendo preta né preta não tem problema é isso aí é a tecnologia embarcada aí na insider que faz essa regulação igualzinho satélite né o pessoal tá perguntando o que é aquele papel alumínio em volta da da sonda é a mesma coisa da insider cara é pra manter a temperatura regulada tá então clica aí é QR code tem na tela link na descrição ciência 12 você vai ter 12% de desconto na insider e hoje queremos falar também da ACD né quando o Nicolero esteve aqui falei da ACD também a ACD aí que agora tem aquele novo novo departamento deles de neuroortopedia né o Nicolero estava aqui aquele dia até falou né que o pessoal da da ACD foi parceira dele no toca né o toca que foi o projeto lá da copa do mundo que deu que fez o o atleta lá o Juliano fazer o chute lá então é a ACD tá aí com toda a sua tecnologia então também né são todos são todas as coisas tecnológicas né que a gente tem né que a gente tem aí para o melhor como que eu vou dizer assim o bem estar do ser humano né então conheçam aí vai ter aí o site da ACD também na tela link aí na descrição para você conhecer o trabalho deles um trabalho sensacional de muitos e muitos anos tá e e agora com esse novo centro deles aí de neuroortopedia que chama e o Nicolero esteve aqui e explicou tudo bonitinho bonitinho para a gente o que que a neuroortopedia o que que ela faz o que que ela faz o que que ela não faz e tudo mais então conheçam aí tá galera que é um belíssimo de um de um trabalho que eles estão fazendo 73 anos de história aí da ACD então vamos lá beleza é você sabe que você ajuda a fazer o ciência sem fim então o que acontece traga sua pergunta onde você faz sua pergunta nv99.com.br barra ciência sem fim ou aqui no YouTube também então vocês vão falando aqui eu tô vendo aqui e se mandarem pergunta a gente coloca aqui na tela pela plataforma você pode mandar áudio e vídeo o que é excelente porque aí a gente vê você e ouve você e não só você que ouve a gente o que é legal pra caramba. beleza é isso de recado Cris é isso muito bom Rodrigo bem vindo aí então cara brigadão por ter aceito aí o convite você recebe a gente já com comida com tudo assim a gente vicia viu é bom né que é isso aí mineiro mineiro recebe assim a galera é verdade mineiro ah faltou um pãozinho de queijo pãozinho de queijo pãozinho de queijo docinho é não posso mais docinho de leite viçosa já que você falou em Minas eu não sei se eles estarão acompanhando hoje mas eu queria mandar um abraço pro Bernardo Riedel Bernardo Riedel professor Bernardo Riedel da primeira vez gente que eu vim aqui ao flow bater um papo com o Sérgio foi no flow foi no flow isso aí e quando eu encontrei com ele lá eu falei pois é você sabe que eu tive um pezinho na astronomia aquelas quimeras infantis que você quer ser astronauta ninguém quer ser coisa normal né e aí eu conheci um professor lá Bernardo Riedel da Universidade Federal de Minas Gerais construiu telescópio você falou mas ele foi o meu mentor exatamente trabalhei com ele a gente viu um ponto em comum ali há muitos anos que eu não encontrei mais o professor Bernardo Riedel mas se ele estiver assistindo a gente aí um grande abraço ele influenciou positivamente duas pessoas embora eu não segui por esse caminho comigo o buraco é mais embaixo o meu pior que o meu também o seu também o meu é mais ainda mais ainda mais ainda mas ainda ficou enamorado ali das estrelas e eu fiquei só contemplando a distância mesmo é isso mesmo o grande Bernardo Riedel consultor de telescópio um belíssimo de uma oficina que ele tem lá em BH infelizmente ela foi assaltada uns dois anos e tal mas agora continua e professor físico da UFMG né um cara assim muito muito foda mesmo mas já que você começou a falar disso você aliás vamos começar explicando pra galera né tem tem algumas palavras muito importantes cara que é arqueologia paleontologia e geologia que são três coisas muito parecidas porém muito diferentes muito diferentes muito distintas para explicar pra leigo todo lugar que eu vou palestrar e eu entendo o carinho ah Rodrigo tem um lugar aqui que é cheio de fóssil você vai lá pra ver tem rocha eu explico gente o meu lado é Indiana Jones não é Jurassic Park é isso entendeu e agora pra falar da geologia você ainda tem o Big Bang Theory daquele é não e pra falar da geologia aí é o Friends não não é o Friends que tem o cara que é o geólogo acho que é o Friends né que tem um deles que é o geólogo é no Big Bang Theory é que não gosta de geólogo é que não gosta de geólogo exatamente geologia não é ciência então agora eu uso esses 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 boletins aí pra esses folhetinhos pra poder explicar mas em em rápidas palavras o arqueólogo ele lida mais com a história a partir da escrita pra cá pronto o paleontólogo vamos colocar da escrita pra trás vamos fazer uma divisão mais ou menos assim existem métodos e técnicas que são parecidas por exemplo eu trabalho com estratigrafia e o geólogo também e o paleontólogo também mas enquanto você está falando de período cenozoico mesozoico paleozoico eu estou falando de idade do bronze idade calcolítica idade do bronze idade do ferro período persa isso então é é outra nomenclatura mas o princípio é o mesmo que está embaixo é mais antigo que está no topo é mais recente sim a grande regra aí da geologia né da sobreposição de camadas é válida né em tudo né e o que que te levou pra pra isso aí pra essa área aí uma coisa assim porque não tinha Indiana Jones né o Indiana Jones ou tinha já tinha na verdade eu caí assim eu não sei se eu descobri arqueologia arqueologia me descobriu entendi eu estava fazendo meu doutorado em teologia ah tá olha bem a área teologia do novo testamento eu estava estudando eu estava estudando a língua grega coine o grego coine a língua foi escrito no novo testamento eu estava me especializando no texto grego do evangelho de lucas e quando você faz o doutorado na área de humanas você tem a área de concentração maior e menor imagino que na sua área também deve ser assim sim sim a maior eu peguei grego novo testamento a menor eu falei vou fazer arqueologia só praticar só pra falar eu fui lá mas eu pensava que eu ia pro oriente médio assim uma vez na vida ou no máximo duas pra falar quando eu estive uma vez lá em Jerusalém igual quem vai viajar agora nesses passeios orbitais aí que o cara vai lá não vai voltar mês que vem só que quando eu cheguei lá eu vi uma coisa tão assim mágica sabe porque tem um lado da ciência mas tem um lado também que você se apaixona que você se emociona que você sente ainda mais você que já tinha estudado isso na bíblia né exatamente um efeito muito maior né e eu tirei muitos mitos muitos mitos muita coisa ajudou e hoje eu desenvolvi um método de ensino ensino e estudo da bíblia que é colocar a bíblia dentro do seu contexto a gente já trocou algumas figurinhas nesse sentido né porque a bíblia é o livro mais assim conhecido do ocidente mais lido ou divulgado no ocidente e o mais mal interpretado a partir de anacronismo o que é anacronismo é quando você pega uma realidade de uma época e importa pra outra sim então eu de certa forma arqueologia me permite uma viagem no tempo é como se eu pudesse entrar numa nave numa nave do tempo e voltar lá e ver objetos inscrições que eles deixaram e aquilo da arcabouço pra época de Cristo pras outras épocas a gente vai descobrindo coisas interessantes não é até aproveito a oportunidade pra esclarecer isso aqui não é como muitos pensam que eu vou com a bíblia na mão direito e a pazinha na mão esquerda ou o contrário olha peraí 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 deixa eu achar aqui não é bem isso a gente estuda a evidência é cultura material que a gente chama e cruza com a evidência histórica que a escrita o que que bate o que que não bate o que que valida o que que não valida e tudo mais e vai dando um contexto e nossa e é muito legal estudar isso aí você pega a bíblia e põe no contexto é como se você antes conhecesse é um laboratório espacial apenas por uma fotografia e você ter a oportunidade de estar lá e olhar com os olhos um telescópio é muito diferente da foto do livro não isso aí você deve ser a mesma sensação pra você que eu falo pessoal que tem algumas coisas que que não adianta a gente transmitir por exemplo lançamento de foguete lançamento de foguete pode ser legal você ver e tal mas você tá vendo aquilo lá ao vivo não eu não tenho como eu explicar entendeu porque o som é diferente as cores são diferentes a onda de choque que vem te atinge quando foguete já tá no alto entendeu tudo isso não tem como passar por aqui e só eclipse total aqui a fotinho tá ali na porta do banheiro agora eclipse total do sol a foto é bonita o vídeo é bonito mas você tá presente num eclipse total você vê o ambiente todo mudar esfriar ficar tudo escuro e tal e o outro que a aurora aurora ainda não vi mas também dizem que não não tem a mesma coisa que deve ser a mesma coisa pra você né sim sim e falou uma coisa você tá você tá ali você lê na bíblia fala pô deve ter sido interessante aqui agora outra coisa quando você tá lá não e a emoção de você pegar uma uma peça porque o pessoal pensa que o acadêmico é frio que não tem sentimento tem você pega uma peça sabe eu sou a primeira pessoa que tô tocando isso aqui depois de anos que ficou a gente começa a pensar é lógico que esse pensamento que não pode ir para o artigo científico é mais o sentimento como é que deve ter sido o rosto da pessoa que assim e você filosofa sobre a vida também tem um filme eu tô esquecendo agora o nome dele é baseado em fatos reais de um barco que o arqueólogo encontrou no no numa é no no quintal de uma fazenda e tinha toda uma demanda do governo se o barco seria retirado se não seria se era da mulher da dona fazenda não era e tudo então a parte daquele filme que é é o lema do arqueólogo nós hoje estamos escavando o passado no futuro arqueólogos virão escavar o nosso presente então as coisas mais caras mais preciosas pra nós amanhã vai ser nada né vai ser nada então isso te dá uma uma sensação assim é a vida realmente não pode ser orgulhoso e vaidoso não porque eu estou acostumado a ver restos de gente grande do passado que hoje são apenas isso retos restos é com certeza então na sua vida a teologia veio primeiro veio primeiro a teologia depois veio a arqueologia e e entre as duas eu fiz filosofia entendi que é importante também é importante que a filosofia ela ela acaba sendo uma uma área não sei se você aceita chamar de ciência porque tem uma briga aí na na questão né eu acho que chama é muita gente acha por exemplo que as ciências é humanas né não seriam ciências não seriam ciências ciências sociais e tal pô história história não é ciência cara claro que é entendeu mas tem muita gente que fala que não é porque o método é diferente não tem como eu quali mas acaba sendo um método também e a gente trabalha muito com o método laboratorial por exemplo a metodologia científica né você faz uma pergunta né você vê aí fala assim pô será sei lá pega ali uma passagem da bíblia será que realmente aconteceu aquilo aí você vai lá testa e lá no pânico até a gente eu perguntei pra você né às vezes você tem coisa que não bate né tem coisa que não bate exatamente então assim você vai e e pelo contrário até mostra como é que a bíblia foi um livro realmente escrito isso foi interessante pra mim sem aquela ideia de propaganda que muitos têm porque ela conta podres que não eram pra ser contados numa propaganda ela mantém aqueles pontos e você vai nos mínimos detalhes sem conta você vai fazendo o registro daquela época alguns mitos que vão tirando por exemplo muitas pessoas ó um aqui ó só aproveitar já que você fala de mito já tem pergunta aí já? ateu vegano ateu vegano? ó ateu eu sou, vegano ainda não mas em breve mas em breve ele mandou cincão aqui ele falou aqui ó historiadores da religião deve ser alguns deles né afirmam que a bíblia foi adulterada qual a sua opinião sobre isso? acho que cai nesses mitos aí que você ia falar alguns deles né mas ele não está falando bobagem não porque tem muita gente que diz isso mesmo eu tenho que ser honesto que na academia, a academia não é uma linha uniforme sim, claro tem áreas e áreas no nosso primeiro encontro a gente estava falando sobre a questão lá do Big Bang você falou ó tem vários modelos tem vários modelos, exatamente então ateu vegano você falou certo tem uma linha que é mais cética e são teólogos e são arqueólogos então também não vou falar assim todo mundo concorda comigo mas também não estou sozinho na área não sou um livre tem questões divididas aí né exatamente mas nas questões divididas há grupos né há grupos sérios deixa eu colocar uma diferença aqui já que eu estou nesse programa o terraplanismo por mais que tenha um grupo defendendo não é uma linha que você pode considerar acadêmica ah não de jeito nenhum de jeito nenhum você está entendendo? então é um grupo de aventureiros estão falando ah que a terra é plana agora dentro das linhas acadêmicas você fala ó tem gente que vai pela linha A tem gente que vai na linha B e tudo mais então nesse sentido eu digo que a linha que eu defendo da historicidade da bíblia é uma linha acadêmica não é um terraplanismo por que que eu não acredito que a bíblia foi adulterada? eu vou dar uns dois ou três argumentos leigos e uns dois ou três argumentos técnicos vou começar pelos argumentos leigos quem dominou o cristianismo por longas e longas datas foi a igreja católica então se houve uma adulteração a igreja católica é que adulterou a bíblia correto? só que quando eu vou olhar por exemplo o catecismo diz assim os dez mandamentos então Deus falou para Moisés essas palavras amar a Deus sobre todas as coisas não tomar seu santo nome em vão guardar domingos e festas isso está no catecismo da igreja católica quando eu vou em êxodo capítulo 20 de qualquer bíblia ao redor do mundo lá está mandando perdão guardar o shabat não é o domingo não fala guardar domingos e festas os dez mandamentos como estão no catecismo da igreja estão diferentes da bíblia ora se a igreja que tinha o domínio da bíblia quisesse mudar por que que ela já não colocou os dez mandamentos ali do jeito que está no catecismo outra prova que a bíblia não foi adulterada ao longo do tempo há muitas coisas caras preciosas ao dogma católico que não estão na bíblia por exemplo a bíblia não fala nada sobre a assunção de Maria ao céu a ave maria embora você tenha uns dois trechinhos ali apanhados da declaração de Gabriel a ave maria não está lá nem o salve a rainha nem o crê em Deus pai então se a igreja tivesse mudado ela mudaria tudo isso e terceiro argumento leigo para entrar em alguns técnicos existem pequenas discrepâncias na bíblia se ela fosse adulterada a gente corrigiria acertado erro de continuidade exatamente você corrigiria você corrigiria o meu editor não vai deixar passar um erro de continuidade no meu livro então é muito estranho o livro que foi adulterado conter essas coisas agora eu vou entrar nos argumentos mais técnicos a gente tem uma área isso foi meu objeto também de doutorado em teologia não na arqueologia que chama-se a crítica textual do novo testamento é quando você avalia o novo testamento a partir dos manuscritos que tem para ver onde houve erro de copista onde algum copista cochilou e tudo mais e só para você ter uma noção o livro mais bem documentado do passado são é a Elíada de Homero a Elíada de Homero tem dois mil e poucos exemplares quando você vai pegar as guerras gaulesas de Júlio César você tem treze exemplares se você pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles tem uns oito exemplares se você pegar todos os livros filosóficos que tem Platão Aristóteles todos eles Pirro Carneades tudo ou você tem fragmentos ou tem dois ou três quatro exemplares dez, doze com exceção da Elíada que tem dois mil e pouco só o novo testamento tem mais de cinco mil e oitocentos manuscritos isso é uma riqueza é como se você pudesse agora explorar fósseis e você tivesse aí cinco mil e oitocentos fósseis para explorar e eu tenho apenas treze você pode defender muito mais a continuidade o fóssil daquele peixe do que o do meu então tem esses elementos técnicos que a gente aponta e a gente consegue reconstruir o texto agora dizem por aí mas tem uma bíblia católica tem livros que foram colocados livros que foram tirados esses dias mesmo eu vi um vídeo na internet aí a pessoa falando assim aí existem seis ou oito bíblias diferentes e ele começa a enumerar bíblia judaica bíblia hebraica não existe bíblia judaica e bíblia hebraica é a mesma coisa ele contou como duas a igreja católica a igreja católica escolheu tinha mais de sessenta evangelhos a igreja no concílio de Nicea escolheu apenas quatro eu li os fragmentos dos autos do concílio de Nicea não foi tratado nada de bíblia ali não foi um assunto nem veio a pauta nós temos o cano moratoriano muito anterior ao concílio de Nicea que já mostrava os evangelhos como sendo canônicos e tudo mais então cria-se um argumento do espantalho parece que o Constantino chegou lá e falou assim vamos escolher aqui Serjão que evangelho a gente colocar vamos colocar esse evangelho aqui pirula é gente boa não vamos colocar o evangelho do pirula um do Serjão um do Rodrigo e um da Laura aqui para ter uma apresentação os outros caem fora não houve isso simplesmente não houve quando você trabalha com fontes primárias não com internet fontes primárias os dados os manuscritos muita coisa que dizem simplesmente não aconteceu entendi vai ser bom para mim porque eu entendo bem pouco de bíblia na verdade eu espero que está sendo didático aqui na não está sendo super didático super didático mesmo e nessa história toda porque o pessoal você falou um pouco de terraplanismo até para falar o pessoal até pergunta você sabe que a explicação que os terraplanistas a explicação clássica da terra plana você sabe qual que é que ela vem da bíblia que eles falam que lá tem várias passagens e tudo e é uma explicação religiosa que eu não sei se você já viu eles explicando já né eles falam que ah por que que por exemplo a terra é plana e os outros planetas são redondos porque a terra não é um planeta ela é um reino do criador que o criador colocou ali fez e tal então você pegar aí toda a vertente principal da terra plana eles são baseados nisso o que que o pessoal acha disso quem estuda porque tem religiosos que defendem tem mas não são acadêmicos entendi você entendeu assim eu não quero também arvorar porque isso é uma coisa interessante pra eu dizer pra você diferente da sua área a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus entendi não existe isso você entendeu o teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem mas ele não pode falar se eu sou doutor em Deus não discute comigo isso eu não posso falar isso nem pra um ateu quanto mais pra um religioso porém existem critérios de estudo de pesquisa etc etc você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas pelas constelações mas eu sou só um observador leigo eu não entendo bulufas disso então o que acontece pra você examinar a bíblia tem uma ferramenta chamada exegese você tem que fazer uma exegese do texto você tem que olhar o contexto inclusive existem critérios assim como tem os critérios de Stuart Mill pro método científico entendi nós temos critérios hermenêuticos você tem que olhar a passagem no seu original você tem que verificar se houve variação textual ali ou não você tem que ver o contexto você tem que estudar aquilo à luz da época expressões idiomáticas uma série de coisas por exemplo na bíblia lá se eu pegar só o pé da letra tem um monte de problema lá Deus endureceu o coração de faraó tá isso que eu ia perguntar porque tem isso né ele então porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que que não cara a bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali não é interpretação é mas isso não faz o menor sentido porque a própria bíblia fala examinai e vede a palavra examinai ali você está entendendo coloca a prova verifique a bíblia me ensina a fazer perguntas então quando você olha assim no original você não tem nada a ver com o que eles estão falando ah tá mas a bíblia realmente Jesus fala os quatro cantos do céu os quatro cantos da terra colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores isso é uma coisa interessante por exemplo a questão do domo existem estudos recentes agora de hebraístas porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico é isso que eu ia falar as traduções as traduções e além das traduções eu estou falando de um hebraico que não é hebraico de rua de Jerusalém hoje um hebraico de dois mil anos com o aramaico então tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época teve um filme chamado Desmundo não sei se você já viu esse filme se não assista é engraçado é um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar você não vai conseguir entender sem legenda eu quando assisti o Desmundo eu não consegui entender porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral a gente não entende é português moissa loissa você entende palavras soltas assim sabe é igual pegar um livro tipo o pessoal fala você pega o Shakespeare originalzão você não entende nada do inglês porque é outro inglês é acaico e tal eu estou falando de coisas de séculos agora imagina a Bíblia milênios então eu analiso com o contexto a palavra hakiak que aparece no hebraico ali correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo não significa domo até o contrário a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos vários deles vários a expressão mais correta para traduzir hakiak é expansão dos céus hakiak em grego sabe então e tem um lado poético também olha veja bem você é um camarada que estuda ciência mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo fóssil mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia você vai tendo mas eu tenho certeza que você fala o seguinte Rodrigo lá estava um pôr do sol lindo você deve usar essa expressão ah sim claro agora imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a dois mil anos e falar assim não o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da terra por que? está escrito aqui olha um dia o profeta Sérgio encontrou com o Rodrigo e falou veja que pôr do sol lindo não vou interpretar se ele falou pôr do sol é porque o sol está baixando exato ou seja até quem trabalha com ciência usa linguagem ah sim com certeza observacional até um livro técnico de ciência chama átomo o que eu sei que não é átomo porque o átomo é divisível né ainda está chamando de átomo até hoje o historiador está chamando o nativo do Brasil de índio sendo que é um repente cenário pensando que eram as índias é não isso eu falo pessoal aqui a gente tem muitos problemas semânticos né exatamente e a Bíblia é um problema semântico a Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem tá certo ela fala de um ponto de vista observacional você vai encontrar lá por exemplo no milagre de Josué falando assim sol detente no vale o sol lua para também é a linguagem observacional agora daí falar não é porque ela é plana e tudo mais Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes mas se você trouxer um botânico aqui ele vai mostrar semente menor que o grão de mostarda então Jesus mentiu na Bíblia o morcego é apresentado como ave mas aquilo foi antes da taxonomia biológica lógico então com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes desculpe-me quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegesso faz um desserviço à Bíblia entendi porque lê a Bíblia a pontapé aí cria um problema que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo e a ufologia porque a ufologia também você sabe que tem várias passagens até dizem aquele Eric von Danheim e muitas pessoas eu já vi assim já vi palestra e tal explicando lá do milagre de Fátima que na verdade é uma aparição de naves alienígenas você deve ter visto isso e o interessante é isso porque o cara ele quer ele fala assim cara a Bíblia beleza é um livro eu já tive discussão séria com o terraplanista porque o cara chegou e falou assim está escrito na Bíblia eu falei cara então aí acabou porque o que eu vou falar se está escrito na Bíblia não pode falar nada e muitos ufólogos muitos ufólogos várias pessoas está mais ou menos parecido eles vão na Bíblia e pegam meio que para justificar olha aqui aqui ele fala tal coisa só pode ser uma nave não sei o que não sei o que como que é esse negócio o milagre de Fátima na sua visão ele é o que então antes de falar do milagre lembra do livro eram os deuses astronautas sim do Eric Van Dänik exatamente vai aqui nessa linha o milagre de Fátima é um negócio que eu tenho que responder com certa cautela porque ele é um milagre para os católicos entendi entendeu para quem não é católico eu não encaro ali como um milagre ah mas teve então assim eu não poderia colocar juízo de valores sobre o milagre porque eu não considero o milagre de Fátima por não ser católico então eu acredito que Maria apareceu para os três meninos ali Lúcia o Jacinto e a esqueci o nome da menininha que eram os três ali não acredito no milagre de Fátima pelo menos não da forma como um católico da forma como é contada respeito mas não não creio não é meu ponto de fé agora do milagre de Fátima eles por isso que eu antes de responder eu joguei o eram os deuses astronautas eles querem pegar qualquer coisa e amarrar para o lado deles existe uma questão também você sabe que a mente busca padrões de comportamento sim quando você começa a ficar fissurado no assunto você vê aquilo em qualquer coisa você vê aquilo em qualquer coisa você vê aquilo se eu começar a acreditar em alma penada qualquer evento eu vou falar assim você sentiu você sentiu aqui quando eu entrei aqui às vezes é o ar condicionado que está ligado mas eu vou dar um sentido aí tem pessoa que se impressiona com isso se impressiona com isso então olha por exemplo ah mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala de bolas e tal 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 gente ele está fazendo comparar aquilo com disco voador não tem nada nada a ver os anjos que estão diante de Deus lá com asas e tudo mais ele está usando modelos da época que colocavam os lamaços e tudo mais Deus parte do conhecido para o desconhecido e alguém me ouvindo falar isso você é um ateu você é um cético não eu acredito na bíblia eu acredito em milagre só que eu tenho um critério um pouquinho mais rigoroso para chamar algo de milagre do que simplesmente acreditar que o ar condicionado aqui é um vento sobrenatural passando sabe eu sou um pouquinho mais criterioso creio na bíblia e o Sérgio sabe disso e eu agradeço mais uma vez você sempre foi muito respeitoso comigo da primeira vez Sérgio então tem que me dar um espaço aqui eu creio na bíblia mas eu não sou crédulo eu sou crente qual que é a diferença? o crente se eu pegar na etimologia da palavra é aquele que crê a partir de uma evidência porque a palavra fé na bíblia pistes em grego ou emunar em hebraico significa certeza que advém de uma possibilidade é não, perdão convicção que advém de uma possibilidade de certeza esse é o sentido etimológico da palavra fé na bíblia nas línguas originais então a fé não é gratuito o crédulo é aquele sujeito que ele acredita por amor da crença é o ingênuo ele acredita em qualquer coisa o crente é uma etapa mais mais sólida a fé por incrível que pareça ela é um processo mental sofisticado é diferente da credulidade tem uma passagem na bíblia em hebreus capítulo 11 que fala assim fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem está vendo mas calma quando coloca lá a certeza o autor está comparando a fé a um documento de propriedade a palavra ripóstasis que aparece lá é um documento de propriedade que o imperador dava para um soldado garantindo olha quando você se aposentar se você não for cidadão romano você e sua família serão cidadãos romanos você terá uma propriedade e uma aposentadoria e o soldado passava a vida toda brigando e confiando o que? na terra que ele ainda não tinha visto mas ele por que ele acreditava naquela terra? porque ele tinha um diploma ou ripóstasis diploma em latim um papel ali assinado pelo cara e tem lastro então a comparação é aquelas pessoas que morreram na bíblia elas tiveram uma evidência que o deus da bíblia é o verdadeiro e não o baal por isso que elas morreram crendo é diferente daquela credulidade ingênua que as pessoas pensam assim ah, crê em qualquer coisa aí é complicado do lado de cá porque se eu usar esse critério de fé qualquer coisa pode se eu falar com você que o Thor é deus vale entendi você entendeu? o que Odin é vale ou seja o que me separa do ateísmo é apenas um deus e um livro se não fosse esses dois eu seria ateu ou agnóstico entendi aliás, até legal até pra explicar pra galera aí qual que é a diferença entre o ateu e o agnóstico aí eu vou deixar pra você explicar isso eu sei que eu sou ateu bom, na verdade você sabe que existem modalidades eu vou simplificar assim explica aí essas modalidades isso é importante pra pessoa entender tem um agnóstico mais severo menos severo tem graus mas em linhas gerais o ateísmo a palavra a é a negação em grego teos é deus então ateu aquele que nega a existência de deus tá certo? é o ateu ele não acredita na existência de deus mas a palavra é de cunho moderno porque no passado Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da juventude e ateísmo e os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo o que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo negaram os deuses oficiais de Roma ou da Grécia Sócrates negava os deuses do Olimpo e era uma negação de deus do mesmo jeito do mesmo jeito e os cristãos negavam os deuses de Roma então ateu mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse deus específico não ele nega qualquer tipo de divindade então por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica é anacronismo pensar que o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa então é bom colocar isso tem um livro do Minoar muito interessante sobre a história do ateísmo que o ateísmo como formulação filosófica ele é recente você tem carneia de espirro da época grega que eram céticos mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje isso pra falar do ateísmo o agnosticismo é um passo um pouco além o agnóstico a palavra gnosis em grego significa conhecimento tanto é que você vai ao médico você vai fazer um diagnóstico quando a pessoa não sabe ela é uma ignorante então o agnóstico é que ele fala o seguinte olha nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou à não existência de Deus então na dúvida eu ficarei neutro o agnóstico radical ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada aí alguém pode fazer uma pergunta inclusive do que você está falando quer dizer você não pode ter certeza absolutamente nada nem do que você está dizendo toda regra tem uma exceção isso é uma regra o agnóstico menos radical ele fala o seguinte olha eu estou aberto mas até hoje eu não fui convencido nem por um lado nem por outro nem por Billy Graham nem por Richard Dawkins você entendeu nenhum dos dois me convenceram o agnóstico fica quem o agnóstico então é em cima do muro é em cima do muro mas só que na hora do discurso o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente ele pende mais para o lado de lá você entendeu ele é mais racional e tem também nessas modalidades tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos ou intelectualmente ateus e tem aqueles que são revoltadamente ateus você entendeu você tem também o deísmo já que quer colocar as modalidades o deísmo foi uma modalidade que começa com Voltaire olha que interessante Voltaire era criacionista acreditava em Deus na criação do universo só que o Voltaire comparava o universo a um relógio como o Paley também tinha comparado e o argumento é o seguinte se tem o relógio tem o relojoeiro mas se tem o relojoeiro por que tem tanta desgraça aqui aí até o Dawkins brinca depois o relojoeiro era cego é o relojoeiro cego o livro dele é o livro dele aí a resposta que o Voltaire dizia gente Voltaire estava muito antes Voltaire está no século XVIII viu só para situar o pessoal aí a resposta que o Voltaire dava à presença do mal com a existência de Deus era o seguinte Deus deu corda no relógio e o abandonou então o deísmo assim existe um Deus mas ele está numa dimensão tão distante tão ampla que a gente não pode alcançá-lo e ele não está nem aí com a gente e existe o teísta que é aquele como eu que afirma a existência de um princípio universal que criou o universo e tudo mais agora dentro do teísta também tem as suas variantes esse princípio universal é uma pessoa uma coisa aí você tem aí começa todas as as linhas as vertentes é eu só mas eu não sou dos revoltados não eu respeito todo tá louco minha mãe é super religiosa crente em Deus e tudo mas eu não sou mas está tudo bem e falar algumas coisas que eu acho histórias interessantes assim relacionadas à Bíblia a primeira Santo Grau Santo Grau você com certeza viu o filme o Código da Vinte eu li o livro na verdade eu não assisti o filme eu li o livro entendi primeiro o que você achou do livro eu tenho uma ideia meio perigosa daquele livro não manda aí pode mandar pode me chamou atenção na época porque só um parênteses muita gente que não conhecia nada pega aquele livro e fala que tudo que está ali foi verdade absoluta que foi daquele jeito eu vou analisar o livro tem muitos anos que eu li tem uns 15 anos que foi publicado vou tentar recapitular aqui no Google da memória a época eu vi tanto erro de conceito histórico no livro que a impressão que passa esquece a questão religiosa eu estou falando assim uma análise fria que foi feito de última hora você entendeu como se eu olhar um telescópio e falar assim gente está cheio de erro que está bambu quem montou esse negócio quem montou correndo porque o livro ele tem erros muito primários por exemplo ele fala da fundação de Paris ele dá uma data tão errada tão estúpida é como se eu colocasse galileu galilei no século X ou o Rodrigo fez uma pesquisa muito porca ou o revisor não percebeu galileu galilei no século X erros dessa natureza ele coloca que a palavra por exemplo monalisa eu lembro que ele explicava lá que monalisa significa minha ísis que lisa ísis não tem em egípcio e na época eu estava estudando egípcio eu estava estudando hieróglifos ao certo não tem nada a ver com lisa nenhum dicionário de egípcio antigo nenhum léxico nenhuma gramática pronunciava ísis como sendo lisa da onde que tirou aquilo ali ele tinha erros sobre os merovídeos sobre mas muitos erros assim crassos que com um pouquinho de estudo em história eu falei assim peraí peraí esse cara não pesquisou pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha sabe só tinha aquela ideia de romancista e preparou o negócio ali aí eu falei por que isso e muitos erros aí eu comecei a bater em cima dos erros da época as forçações de barra né que o o as interpretações isso aí porque muita gente a partir dali começou a falar que aquilo lá só para o pessoal entender galera aquilo lá é uma ficção tá é uma ficção e o cara na verdade o que ele fez foi isso aí ele foi pegando coisas e é uma ficção mal escrita o problema é que foi porque por exemplo o nome da rosa do Humberto Eco também é uma ficção mas você vê foi pesquisado ah sim o cara ambientou bem a história na Europa medieval colocou um Sherlock Holmes lá na época então quer dizer foi pesquisado o o o também foi um esquecido o Jô Soares era um intelectual preparou o código da 20 não tem essa qualidade literária esse que é o ponto foi muito mal feito aí é curioso que nos Estados Unidos quem publicou o livro foi a nossa só que eu falei agora fugiu o nome da editora é que era a principal editora para publicar livros católicos Caramba. Double Day, de Nova Iorque. Double Day. Eu fiquei assim, peraí. Por que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra, isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante, que me botou a... não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à Igreja, de escândalos envolvendo padres e crianças. Certo. Então, alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça. Entendi. Para os escândalos passarem. Quando o escândalo passar, você cria outro escândalo. Todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro. Vai produzir resposta. E, ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço aquilo lá. Eu acho interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, mas ela faz todo o sentido. Mas, tá, beleza. Ah, aí você perguntou do Santo Graal. Não, é porque eu... Porque eu falo do Santo Graal, eu lembrei do Código da Vinte. Desculpa, acabei estandeciando aqui, perdão. Não, mas tá beleza. O Santo Graal, para quem não sabe... E aí, da parte mesmo arqueológica e tudo do Santo Graal. Existe, não existe, como que é? Não, não, puro mito. A Bíblia não fala nada. O que a Bíblia fala, Jesus fala assim, Gente, esse é o meu corpo, tomai dele e aqui está o cálice. A palavra cálice até é uma palavra ruim de a gente traduzir, porque cálice a gente pensa naquele formato medieval, daquele copo que parece até com o copo que o padre usa na missa para celebrar. Não era esse tipo de copo que os judeus usavam. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, que a gente está preparando lá, que eu já te falei que você vai ser convidado lá depois da inauguração, lá eu tenho copos da época de Cristo. Copos romanos e judaicos. E os copos eram uma coisa mais, assim, bem rústicos. Eram rústicos. Imagina, esse é um negócio que é feito de barro, um buraco e pronto, né? Exatamente. E alguns mais sofisticados feitos de pedra, de limestone, calcário. Calcário. Porque, por causa da purificação dos judeus. Mas não tinha nada, você entendeu? Era um copo normal que os judeus usavam ali, não teve nada de especial, a não ser a simbolização que Jesus colocou em cima do rito. Depois, na Idade Média, na época dos cavaleiros templários, que começou a ideia da busca do santo graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir, da busca do santo graal, onde é que está o santo graal, o santo graal, o santo graal. Mas nada disso está na Bíblia. Aliás, uma coisa, até que a gente pega, o que seria bíblico e o que não seria bíblico? Que é a distância do mito em relação ao texto bíblico. E tem muitos mitos. Agora, uma coisa muito interessante de se admitir aqui, você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que alguns... Eu tenho essas pesquisas, até naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristão nos Estados Unidos e algumas partes da Europa? É mesmo. Por quê? Isso aqui, eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Ah, sim. O Chatterstone dizia o seguinte, quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chatterstone. Chatterstone, um intelectual católico, se você é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E, Sérgio, eu vou falar a coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das respostas. Eu tenho tudo isso em pesquisa do Paul Forum e também do outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Paul é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente não, porque a gente tem pouca pesquisa de campo. Mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia, e não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal. Ah, mas aí não. Aí até eu sei que não. 13%, 13% de pessoas religiosas, e as pesquisas tabuladas, tá? Nível superior, crianças, tudo. Acreditando que Sodoma e Gomorra eram duas melhores. Tinha gente que não sabia que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que Tomé, que o Evangelho de Tomé é um dos Evangelhos da Bíblia. Isso é uma coisa, assim, tão absurda. Então nós estamos vivendo hoje, é com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso pra você. E antes que alguém fique revoltadinho aí e manda mensagem mal criada, vamos corrigir a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Sim, claro. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem os mitos. Esse, na verdade, é um fenômeno que não é só do cristianismo, não. É isso que eu ia ter pra eu te perguntar, porque talvez, aí, do seu lado, né? Porque no meu, eu sei que sim, mas no seu, os mitos são mais interessantes do que o texto mesmo que tá ali. Tipo, eu falar assim, pô, tem lá o Santo Graal, cara. O pessoal atravessou a Europa pra ir atrás do cálice, que é onde tava agora. Porque isso aí, fala, caramba, que história maneira, né, cara? Não, cara, você vai ali, não tem nada disso. Os caras estavam ali sentados, comiam, bebiam, igual a gente faz, igual hoje, tá tudo bem. Como que é, os mitos aí? Eu vou responder isso em dois níveis pra você. Primeiro nível, a questão dos mitos. Eu, hoje, acho que o problema é mais profundo. Por quê? Falando de mito, é muito interessante ler a Elíada de Homero, mas o pessoal prefere assistir o filme Troia. Não quer ler a Elíada. Sim. Pô, sei lá, duas mil páginas? Mesmo falando do mito, o pessoal não quer ler. E tá piorando, que agora o filme traz um monte de coisa que não está no livro, que não está no original, muita coisa romanceada, licença poética. Mas o pessoal é mais cômodo assistir o filme na Netflix do que ler o livro. Eu olho que eu tô falando de mito. E nisso aí, quantas frases de Nietzsche que ele nunca falou, que o pessoal falando de Nietzsche, quanta coisa que não foi dita, porque é mais cômodo. Então... Eles criam o mito do mito, né? O mito do mito. Não é só porque o mito é mais fantástico, é porque, hoje eu acrescento a isso que você falou, é uma preguiça mental. Ah, sim. Então tá em todas as áreas, e na Bíblia tá também. Então o primeiro ponto é esse, a preguiça mental. Segundo, a simplicidade da Bíblia, eu concordo com você, o mito chama mais a atenção da pessoa e nesse aspecto, a Bíblia dá a mão com vocês, que são cientistas. Porque a tendência da Bíblia, se você olhar a Bíblia friamente, como um livro histórico, um livro, uma produção de literatura, você vê que a Bíblia sempre tenta puxar do mito pra realidade. Entendi. Por isso que você falou assim, ah, coisa tão simplesinha ali, o mito chama a atenção, e é mesmo. Porque você compara, por exemplo, as cosmogonias, até vou dizer aqui de uma maneira bem intelectual, a visão bíblica de Deus, ela é intelectualmente muito sofisticada. Muito sofisticada. Se comparada à mitologia, à teogonia de Exíodo, por exemplo. Quando você vê o caráter de Zeus, Zeus vindo, pega a mulher, não sei o que e tudo, e o Deus de Israel, como ele é, é muito mais sofisticado. Você sabia que de todos os mitos do passado, a Bíblia é o único livro, estou colocando mitos, não que eu estou colocando a Bíblia como mito, mas estou dizendo assim, vamos colocar assim, os grandes livros produzidos no passado, as teogonias. O único livro do passado que coloca a divindade antes do universo é Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. Todos os outros, Enuma Elish, o época do Gilgamesh, todos esses grandes mitos, outra raça, quando falam da criação, os mitos sumerianos, egípcios, quando falam de Atom, o universo estava lá, ou se auto existiu, ou se auto fecundou, e depois vieram os deuses. A Bíblia coloca o Deus antes e fala o seguinte, ele não pode ser reduzido a um boneco de barro que você vai ficar. Isso é muito sofisticado. Entendi. Claro. É muito sofisticado. A Bíblia quebra a ideia do totem. A Bíblia quebra a ideia do... Quando constrói, o Salomão vai fazer o templo em Jerusalém e falou, Senhor, eu sei que nem o céu do céu se pode conter. Quanto mais essa casa que eu fiz. Diferente da liturgia babilônica, onde o Deus vinha e morava mesmo ali naquele santuário. Estava ali, a casinha dele. Então, era muito sofisticado a Bíblia. Eu concordo com você. O mito, ele é mais fascinante, por isso que muitos correm para o mito e deixam de lado a história real que a Bíblia apresenta. Pena, porque apresenta uma propaganda negativa da Bíblia. Segundo, existe uma preguiça mental hoje que me faz correr para os resumos e não mais para o enredo lido. E em terceiro lugar, o milagre da Bíblia está em mostrar Deus agindo nas coisas simples do dia a dia. Aí, quando acontece uma aparição, uma epifania de Deus gloriosa, ela faz sentido porque Deus se revela na simplicidade. Entendi. Beleza. Então, Santo Graal não tem nenhuma prova, não tem nada, nem arqueologicamente falando. não, zero, zero. qualquer arqueólogo que vai buscar Santo Graal é como um físico que vai comprovar a Terra Plana. Entendi. É um negócio assim que chega a esse grau de absurdo. Se eu falar que estou querendo, é lógico, houve no passado algumas surpresas, houve, quando o Harry Schillmann falou que ele queria encontrar a Troia, a academia toda riu dele, porque a Troia é um mito e ele encontrou a Troia. Mas, o Santo Graal acho que está, é um absurdo muito grande, de não fazer parte da cultura judaica antiga. E se, estou trabalhando com a conjunção aqui, se houver um Santo Graal que foi preservado e amanhã encontrem, o Rodrigo falou que não, se, pode ter certeza, não vai ser nada de um cálice de ouro que tem poderes mágicos, vai ser um copinho besta. E aí, juntando ali o que a gente estava falando do filme, porque no filme, para cá, vamos dar spoiler aqui, porque já, pelo amor de Deus, há muitos anos, o Santo Graal, lá na verdade, era o ventre da Maria Magdalena, né? E como que é a Maria Magdalena? Existiu mesmo? Existiu, inclusive. Porque uma coisinha, vou falar, cara, do meu total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que, fala assim, Jesus Cristo teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu e sabe quando ele morreu. mas tem um período da vida dele... Dos 12 aos 30 anos. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu, então, com Jesus, que arqueologicamente tem alguma coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. Mas, de novo, a busca do mito. A gente tem que ter alguma coisa. Não tem. Gente, quem é sofisticado é o ídolo. É o que eu vou falar agora em teologia pra você. Quem é sofisticado e quer o glamour é o mito, é o ídolo. O Deus de Israel, não. Vou dar um exemplo de estudo de casa e eu volto pra Jesus da Maria Magdalena lá, que você perguntou. Deus, quando apareceu pra Moisés no Sinai e deu os 10 mandamentos, que os judeus até contam a piadinha que originalmente era pra ser uma tábua só, né? Aí pôs em quantas? Em duas, né? Não, pode ser até três. Porque aquele filme antigo lá do... Eu esqueci o nome. Daquele judeu lá que... Aí falou assim, aqui estão as três tábuas. Aí cai uma... Uma quebra, né? As duas tábuas. E o pessoal brinca também que assim, que era uma tábua só e Deus falou, Moisés, aqui estão os meus mandamentos. Aí ele falou assim, o que é isso? Os meus mandamentos, Moisés. Quanto custa? É de graça. Então, vou levar duas. Então, nesse momento da aparição, você tem a epifania. Deus aparece no Monte Sinai com raios, trovões e tudo mais e o povo fica assustado. Aí Deus vira pra Moisés e falou assim, Moisés, faz uma barraca pra mim lá no meio do acampamento que eu vou... Vou ficar no meio do povo ali. E o santuário que o primeiro templo judeu era um negócio besta, pequeno, besta no sentido de simplicidade. Não tinha nada parecido com o templo de Karnak, com os templos babilônicos, os sumerianos, coisa simples. Então, Deus foi bem simples. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, ele se encarnou num bebezinho e Jesus se tornou um homem mesmo. O menino Jesus fez cocô na fralda, arrotou, vomitou. Era um ser humano, né? Ser humano. E ele, nesse período aí, com exceção dos 12 anos, que eu posso colocar desde a infância até a fase adulta, que o único episódio que a Bíblia conta é a ida de Cristo aos 12 anos no templo que alguns pensam que for bar mitzvah de Jesus. Embora bem da verdade, o bar mitzvah hoje é com 13 anos completos, mas nós não sabemos até que ponto isso é uma tradição rabínica posterior e na época de Jesus era com 12 anos. Só. E não tem nada é porque não tem nada. Você entendeu? Entendi. Mas tem que tomar... Não, não tem. Ele simplesmente trabalhou lá na capintaria, andou em Nazaré. Talvez era uma pessoa de um caráter mais elevado, que agora eu já estou especulando, mas com base em alguma possibilidade. Foi vítima de inveja, de bullying, dos outros, que iriam fazer coisa errada, ele não. Até que o dia ele vai ser batizado por João Batista e aí a história continua. Mas você perguntou da Maria Magdalena se ia fazer uma questão sobre ela. Não, não. É que o pessoal fala da Maria Magdalena lá, não é que... Que tem que ter também um romance de Jesus com a Maria Magdalena. Isso, que foi. E aí dali saiu uma linhagem. É, que foi para a França, para a Galha. E que aí os templários que protegiam, né? Exatamente. Tem tanta história, né? Os milíndios que a protegiam. Na França até hoje existe. Eu escrevi um livro agora sobre Maria Magdalena. Vai ser lançado ano que vem pela editora Planeta. Vou te mandar um na época. Mas aí... A verdadeira história. Eu falo assim, porque tem a parte que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, primeiro, tem alguma coisa escrita sobre ela. E arqueologicamente você consegue comprovar alguma coisa disso ou não? É, até agora, arqueologicamente falando, eu consigo comprovar o contexto de Maria Magdalena. Certo. Cultural e histórico. Ah, que bom. Mas fora da Bíblia, nós não encontramos nenhuma prova arqueológica dela. Fora da Bíblia. Você entendeu? Eu consigo achar o contexto. Esse é um problema da arqueologia, Sérgio. Seja ela arqueologia bíblica, grega, até a do Brasil. Nós trabalhamos com fragmentos de história. Ah, sim. É um pedacinho do quebra-cabeça, né? Vamos falar dos evolucionistas mesmo com relação aos fósseis humanos. Sim, aos pedacinhos. É uns pedacinhos. É um aqui e outro lá. Agora acharam mais um. Eu vi hoje na reportagem lá. Estão datando 300 milhões de anos, se eu não me engano, e tal. Um pequenininho, às vezes um pedaço num ocipital, alguma coisa assim. Aquilo é a mesma coisa. A gente não encontra o quadro completo. A gente encontra fragmentos e tenta reconstruir a história. A Maria Magdalena foi uma mulher judia. pelo que eu cruzo da Bíblia com o conhecimento da época. Foi uma mulher de significância cultural e até social muito elevada. Por quê? Naquele tempo, o sobrenome da mulher vinha das seguintes maneiras. O nome do pai dela, fulana, filha de Beltrano. O nome do marido dela para as casadas. Tem isso nos evangelhos. As mulheres que seguiam Jesus. Lá estava. Maria, mulher de clopas. Marília, mulher de Zebedeu. Exatamente. Era o sobrenome. Você entendeu? Até hoje, assim, por exemplo, é um pouco machista essa cultura ainda. A mulher ainda pega o sobrenome do marido, o marido da mulher. Mas é que vem dessa coisa histórica. Em espanhol, quando fala, por exemplo, o sobrenome mulher passa a ter o D. Por exemplo, Ellen White, que é uma escritora americana adventista. Os americanos se chamam Ellen White. No mundo hispano é Helena de White. De White, por causa do marido. Então tinha isso. Era o pai ou o marido ou o nome do filho. A mãe de fulano. Não tinha a ideia de dar sobrenome da mulher a origem dela. Então tem Paulo de Tarso. Mas não existe Paula. Ah, mas e Maria de Nazaré? Não tem na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Isso aí foi uma coisa que a gente colocou. É Maria, mãe de Jesus. Foi a gente que colocou. Sabemos que ela era de Nazaré. Mas na Bíblia não tem a expressão Maria de Nazaré porque eles não falariam assim naquele tempo. Só que ela é Maria Magdalena. Provavelmente Maria da cidade de Magdala. Ah, olha que legal. Então ela quebrava o estereótipo da época. Entendi. Ela quebrava o estereótipo da época. Aí eu fiz toda uma investigação. Então ela era assim... Tinha posses? Ela era uma pessoa importante ali em tudo. Agora mito. Ela não foi prostituta? Sim, que é isso que eu falo, né? Foi o Papa que colocou isso mais tarde. Mas por que quiseram acabar com a imagem dela e tal? Tem várias histórias. Mas Jesus chegou a conhecê-la? Será? Sim, sim, sim. Ela esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus e ela foi uma das seguidoras de Jesus. Ah, olha só. Ela foi uma das seguidoras de Jesus. Mas aí se ela tinha posse... Jesus era uma pessoa humilde, né? Humilde, sim, exatamente. Por que será que ela foi seguida? Ela era uma pessoa muito mais posse, você acha? Sim, mas com mais posse, você fala? É. Sim, sim. E acabou seguindo. Acabou seguindo. Muitos deixavam tudo para seguir um rabino. Era o típico da época. Você deixa para seguir o rabino e você até ajuda ao movimento com as suas posses. Como os apóstolos também. Pedro era pescador. Largou para seguir Jesus. E assim foi, você entendeu? Entendi. Então, assim, muitas pessoas acabavam deixando isso e seguindo a Cristo. E ela foi uma discípula... Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima. que Jesus vai até a casa porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria e Madalena seria uma. Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? É a mesma mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente, exatamente. O que você achou para... Na verdade, assim, existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento. Porque um evangelista dá um detalhe, o outro dá outro e você vai cruzando, cruzando, cruzando. E, por exemplo, um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que se vestisse. Aí, depois da morte dele, quem vai aparecer para ungir é Maria e Madalena. É Maria e Madalena. Estava lá, né? Estava lá. Então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno, professor. O Paulo de Tarso, quando fala da época de academia dele, falou assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. uma dos Talmudim, dos discípulos, isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens. Só homens. Caramba. Então ela foi assim, se a gente fosse falar, uma mulher além do seu tempo. Foi da vanguarda. Foi da vanguarda. Há outras exceções à regra, mas são exceções, exceções assim, muito raras. Eu encontrei três, duas ou três. Uma que era professora, mas a maior parte, o papel da mulher era ser do lar. Entendi. E ela quebrou isso aí. Quebrou isso aí. Quebrou isso aí. E aí por isso que falam esse monte de coisa dela. Exatamente. Aí alguns pensam até que havia um ciúme ali, porque a igreja foi muito, durante um tempo, que aconteceu uma coisa, tem um movimento que surgiu depois ali, de novo a questão do mito. Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era uma história real. E a história real tende a ser sem graça. É isso. Deixa eu colocar uma notinha de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo, se eu olhar num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança brincando de astronauta. Onde você vê a estrela naquele dia que a gente desenha e as estrelas sorrindo. Não é aquele universo. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carlos Sagan, ele é indiferente. mas, ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente, você vai soltar uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está aquém do mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o evangelho mais coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e a juventude dele. Os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Então foi assim, caiu como uma luva para os caras. Com uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios como o evangelho de Maria. para essa fase de Jesus. Aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus uma vez estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou atenção, ele bateu passarinho de barro. Ele bateu o palmo nos passarinhos de barro e saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha, adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro de um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro de um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Está vendo agora? Aí nisso surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei. Chamado guinosticismo. Sem A. O gnosticismo diz o seguinte, tem um conhecimento secreto que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de elevação espiritual. e nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai, Deusa Mãe e Deus Filho Jesus. E a Deusa Mãe foi encarnada em Maria Magdalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso. Você não corrige um erro um extremo com outro extremo? O Papa foi o Inocêncio VIII, se não me engano. Não vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia. onde ele falou que Maria Magdalena era prostituta. Ah, então é daí que surge essa história. Aí surgiu. Século VI. Aí surgiu. Maria Magdalena prostituta, 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 prostituta. Ficou até hoje. Igual os índios do Brasil, que hoje são índios, não tem nada a ver com a Índia. Entendi. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus de 12 a 30. Não, nada. Porque ele seria uma pessoa normal mesmo. Normal, normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política. Roma estava fazendo isso aqui e tal, tal, tal. Não tem nada. É como se... É como se falasse assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos 6 aos 18 anos. Não, nada. Não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que o Sérgio pode ter sofrido, que o Sérgio foi criado... Você ia sair de onde? Do Rio ou não? Não, eu não. Eu nasci em Londrina, mas foi criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se eu for lá em Minas, tem um resto arqueológico. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei nada... Melhor nem mexer nesses restos, não. É melhor, né? Deixa eles lá. Eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve na perto da cidade de lá. Muita gente ficou desempregada. É provável que a família do Sérgio tenha sofrido... Você começa a fazer ali as... As ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia. Saquei. E uma outra história que eu vi... Eu vou tirar muita dúvida aqui. Opa, eu espero saber responder tudo, senão o Google ajuda. Eu vi uma história uma vez, passava um documentário na... Acho que no History, num desses canais aí, de que Jesus seria um cara muito esperto, muito inteligente. Porque ele conheceria, conhecia o Velho Testamento e sabia que ali estava escrito que surgiria um Salvador e tal. E com base naquilo ali, ele se preparou, ele era uma pessoa normal, mas muito inteligente, muito esperta, que leu aquilo e lendo aquilo, ele teria se preparado para ser aquela pessoa e aparecer. Então, eu lembro de um episódio lá clássico, que é o Domingo de Ramos, né? Que tem na igreja, né? Que é o Domingo de Ramos, é quando ele entra lá e tal, e na igreja o pessoal leva os ramos e não sei o quê, que ele saberia que iria acontecer aquilo e ele fez tudo para... Ele dava um jeito das coisas... Se cumprirem nele. Se cumprirem daquele jeito. Já ouviu essa história? Já. E isso aí, como que é? Olha, agora você vai ver que é interessante. É uma loucura muito grande isso aí. O cético sou eu. Vou contar uma historinha para começar a responder. Disse que uma vez um religioso estava reverenciando as águas do Rio Ganges. Estava mergulhando lá e tal. Coitado, caramba, Rio Ganges sobe pra caramba. Exatamente. Aí um amigo como você chegou para ele e falou, rapaz, não faz isso. Você vai pegar uma doença aí. Isso aqui está contaminado. Não, não pode. Esse rio é sagrado. Vou te mostrar que não é sagrado. Trouxe um microscópio, colocou umas gotas do rio no microscópio. Quando o cara olhou o microscópio completamente poluído, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Embora essa parábola que eu contei coloque o religioso como, eu posso dizer que em todos os segmentos existem pessoas que agem como esse religioso. mesmo os segmentos não religiosos. Uma coisa é querer descobrir a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Então o pessoal começa a inventar uns negócios que eu vou responder não como crente, como um estudioso. Isso. Quando eu te falei que a Maria Magdalena foi discípula de Jesus e tal, quando o meu livro sair você vai poder ver, está cheio de notas de rodapé. E notas de rodapé não é de artigo da UOL, artigo indexado, journal, livro técnico, acadêmico, é recurso ao grego, ao hebraico, que você vê, poxa, o livro foi bem pesquisado. Ainda que você chegue a uma conclusão diferente do autor, você vê que o livro foi bem pesquisado. Como na sua área. Ainda que você, na física, você fale assim, olha, eu discordo do fulano quanto a esse detalhe dos buracos negros. Mas a pesquisa dele foi bem fundamentada. Ainda que eu chegue a uma conclusão diferente, mas o cara, ele botou ali, né, a mesma coisa. O código da 20, eu consigo ver que é uma pesquisa mal feita. Então, quando eu vejo, até, desculpa, eu não sei se vou quebrar agora o que eu falo aqui, mas a history só está caindo de qualidade dia após dia. Ah, sim, isso é verdade. A history, por favor, não sei se é em nome de vender mais ou se a população está ficando mais emburrecida, mais estúpida. Sabe, não tem mais uma coisa fundamentada. Ainda tem alguns especialistas que se prestam a dar depoimento, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Cadê a fundamentação disso? Isso não é que eu estou querendo defender a Bíblia, custe que custar, não, mas assim, dê minhas provas. Ah, o Constantino adulterou a Bíblia no concílio de Nicea. Esquece se crê ou se não crê. Vamos falar de pesquisa acadêmica. Isso é uma afirmação tão gratuita quanto eu dizer que você é pai de uma garota que está lá agora. Entendi. Rodrigo, espera aí, vou até te processar aqui para o Caluno e difamação, porque para você falar que eu sou pai de uma garota lá, você tem algum exame de DNA, tem alguma escolha. Não, porque o Sérgio, sabe por que o Sérgio está aqui agora? Não é porque essa menina está lá, por isso que o Sérgio não vai à Bahia. Não, eu não fui à Bahia porque eu não estava com a agenda. Não, quer dizer, para você falar qualquer coisa, você tem que ter uma fundamentação mínima para elencar aquela possibilidade, senão você está fazendo um perjúrio ou você está levantando um falso depoimento, só que a Bíblia não pode se defender num tribunal. então é muita sandice. Aí também tem outros que querem falar que Jesus foi para a Índia, que ele ficou lá na Cachimira, que ele aprendeu que Jesus era o Yogi. Também do pessoal ufólogo, tem gente que fala que Jesus era um ET. Ah não, isso aí tem vários. Jesus era um ET. Então assim, rapaz, olha, o mundo hoje... Isso aí não fala não, isso aí já é um cara que veio brigar comigo, mas cara, é certeza absoluta, o cara falou assim, é certeza absoluta que Jesus Cristo era ET porque ele desceu e não sei o que. Eu falei, tá bom, você está falando que é certeza, eu vou falar o quê? Eu tenho muito medo e sem nenhuma arrogância que eu fale isso aqui porque eu também sou uma pessoa com minhas alimentações, mas eu tenho medo da histeria mental, seja do lado dos religiosos ou dos não religiosos. Você entendeu? E o fundamentalista, tem o fundamentalista ateu também, você sabe disso, tem o fundamentalista agnóstico, tem o fundamentalista religioso, tem o ativista. Então, sabe, eu acho assim, o Deus que eu acredito não é o Deus dos escândalos. Entendi. Embora Paulo falou... Mas da onde que esses caras tiram essa... É porque também, é porque também, Jesus, vou te contar, né, cara, esse período de 12 a 30 aí é foda, né? Fica esse buraco, vai, cara, abre muita possibilidade para loucura, né? Mas olha que interessante, ninguém preocupa muito com a adolescência de Charles Darwin. Né? É verdade. E também tem um buraco, a gente só sabe que ele... E dele nem quando criança, você só sabe dele ali quando estava no barco lá. Exatamente, o Nietzsche também, só pega ele depois, quase ficando insando lá no sanatório. Ninguém preocupa com a adolescência de Mahatma Gandhi. Agora, é lógico, é lógico. Aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que admitir. O nome de Jesus, ele tem uma coisa que atrai. Isso aí, com certeza. Para você aderir ou odiar, como dizia Céss Luz, você pode até cuspir nele, você pode até não acreditar nele, mas ele mexe com você. Porque é curioso que nenhum livro do mundo foi tão perseguido e hostilizado como a Bíblia. Nenhum. Nenhum, 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 nenhum. E olha o paradoxo. A Bíblia que foi o livro mais queimado, mais proibido, mais hostilizado, hoje é o livro mais vendido e com o maior número de manuscritos preservados. Então, esse livro tem uma coisa que atrai o ódio ou a adesão completa. Claro. É o amor e o ódio, né? Só explicando uma coisinha que eu falei aqui que pode gerar uma dúvida de alguém, quando eu falei assim, o Deus que eu criei não é o Deus dos escândalos, porque Paulo falou, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas quando ele falou escândalo para os judeus, no sentido que os judeus se escandalizavam com aquilo que quebrava, não que Deus seja escandaloso. Entendi. O pessoal aqui está falando que eu estou... Cara, eu estou falando, eu vi isso aí num documentário, cara. É um documentário que tem... Deve ter aí, vocês vão achar esse documentário onde o cara fala isso. Você sabe qual que é a coqueluche agora, a onda agora, né? Não, qual que é? Jesus é gay. Ah, é? Cada época tem que rotular de alguma coisa. Parece que todo mundo quer Jesus no time dele. Jesus teve que ser indiano, Jesus foi iogue. Olha, a ideia, vocês estão achando que o Sérgio está exagerando, mas eu vou falar com conhecimento de causa. E eu estou dentro da minha área de... Tem tese, tese que eu falo no sentido acadêmico da palavra, dessas loucuras por aí, né? Tem tese que Jesus era ariano, lembrar do Hitler lá, tese que Jesus era ariano, Jesus era iogue, Jesus era mulher, agora a última é que Jesus é gay, Jesus era ET. E aí vai, né? E aí vai, você entendeu? Na época do nazismo tinha professores lá, aliados ao Hitler, que diziam que Jesus não era judeu, Jesus era um ariano. E a cara de Jesus, como que ele era? A fisionomia dele? Porque isso é uma questão... Eu acho que eu vi há pouco tempo, conseguiram meio que reconstruir e tiraram aquela imagem que a gente sempre teve de Jesus, né? Teve de Jesus, é. É aquela reconstrução ali também? Eu vi um pouquinho, porque assim, uma pessoa especializada... Mas era baseada no quê? Por isso que eu achei assim... Em achados? Em quê? Um achado foi um negócio, mas assim, aquilo não foi acadêmico, foi mais divulgação científica, nem divulgação científica aquilo. Foi um sensacionalismo da mídia, porque tem a ciência séria, tem o estudo acadêmico sério, tem o populacho... Tem o estudo sobre a fisionomia, como que era Jesus? Isso aí pouco importa para a galera? Pouco importa para a galera. Mas ele era o quê? Ele era parecido com o pessoal que vivia naquela época lá. Exatamente, pronto. O que é esse intermédio aqui? Não é nem céu, nem inferno, é purgatório aqui, o limbo, né? É aquele pessoal que paga, às vezes é uma revista, tipo um Discovery, um History Channel, que paga rio de dinheiro, o cara vai para o negócio e quando você é da área, você sabe que não é aquilo. Por exemplo, às vezes pode pegar alguém e falar assim, nossa, mas agora descobriram um Quasar que assim, e o Quasar emite de si por segundo, ele viaja 98% da velocidade da luz, isso aí vai revolucionar o mundo, o Quasar e tudo. Aí eu, Rodrigo, sou leigo e falo assim, cara, descobri o negócio do Quasar, agora o mundo pode acabar. Não, não é nada disso, o negócio do Quasar já existe há muito tempo, não é bem isso que estão colocando aí. Você vai me alertar. Na área da arqueologia, a mesma coisa. O que é que eles pegaram? Eles pegaram um crânio, supostamente de um judeu do primeiro século, não se tem certeza se o crânio de um judeu do primeiro século, porque você sabe que restos humanos, engraçado, aí o Pirula explicaria isso melhor do que a área dele de biologia, mas o osso humano desintegra muito mais rápido que o osso de animal. Pirula, se eu estiver falando bobagem, você me corrija depois, manda uma mensagem, mas pela arqueologia, a gente nota que quando a gente encontra, eu já escavei, já encontrei osso animal e osso humano no mesmo sítio arqueológico. O animal, ele está mais durinho, o humano vai se esfarelando com mais facilidade. Entendi. Eu não sei se foi ali, eu sei que é difícil encontrar um crânio do primeiro século assim, pá. Segundo, por leis religiosas que tem nos países do Oriente Médio, judeus e muçulmanos, eles não emprestam um crânio humano para fazer um negócio daquele assim, gratuito. Você está entendendo? porque tem uma respeitabilidade pela pessoa humana. Existe uma ética, você não pode pegar assim, ah, é um cadáver. Não, tem um respeito, é um ser humano, foi um ser humano. Então, primeiro, aquele crânio ali, qual a procedência dele? Ninguém sabe. Entendi. Segundo, quando fizeram a reconstituição lá, aí assim, dá todo um viés assim, laboratorial, cara de jaleco, olhando no microscópio, medicina forense e tudo e tal, você sabe que tem coisas que você não tem como reconstituir a cartilagem. Eu posso ter uma ideia que o camarada tinha um nariz negróide porque ele era daquela parte da África subsaariana e tudo mais. Eu posso sugerir que o sujeito fosse loiro porque ele foi encontrado lá na Sibéria e era o pessoal mais abranco, mais caucasiano. Eu posso sugerir isso, mas orelha, cartilagem, nariz, pelo, cabelo, não tem como você saber. Pode saber se era homem, se era mulher, se era velho, se era criança, se era adulto. Aí pegaram e começaram. Isso aqui tudo, então, é licença poética. Quando desenharam o nariz do cara e tudo e tal, aí puseram aquela barba e tudo mais, assim era Jesus. A ciência agora dá um novo mapa de Cristo. O que eu posso falar do rosto de Jesus? Eu posso falar para você o seguinte, ele deveria ser uma pessoa como um judeu de sua época. O biotipo do judeu da época, que é diferente do biotipo do judeu de agora, que agora você tem o judeu askenazi, você tem o judeu da Espanha, o sefaradita, tem o judeu da Polônia. Então, quer dizer, tem vários tipos de judeus. Aí foi misturando, Tem o judeu etíope. Você vê em Israel, judeu da minha cor. Está lá no exército, lá, falando hebraico, tudo judeu, de origem etíope. Você tem judeu loiro, você tem judeu com aquele nariz mais afinado, assim. Então, tem que pegar qual era a característica do judeu da época. Então, Jesus deveria ser um sujeito de estatura mediana, porque, pelo que a gente vê dos ossários que encontraram os fêmurs da época, a gente nota que a população era baixa, em torno de um metro e sessenta e poucos. Eram baixinhos, eram pequenos. Jesus era baixinho. Baixinho. Os judeus tinham uma estatura baixa, baixa. Jesus deveria ser uma pessoa troncundinha, porque ele trabalhava com construção, a profissão dele era tecton, que o pessoal traduz como marcineiro ou carpinteiro, mas não tecton. Você não fala da tectônica de placas? Olha o mundo grego ajudando a gente. Tecton é construtor. O chefe dos arquitetos, dos construtores é o arquitecton. Então, eles eram um tecton. A tectônica de placas, como é que as placas vão se construindo, se avolumando. E é pedra. Então, ali na região da Galiléia, trabalhava com pedra pesada e tudo andava a pé. Ele devia ser forte. Jesus era forte. Tanto é que ele carregou a cruz, carregou a cruz. Carregou a cruz, né? Depois de ter apanhado a noite toda, foi forte ali e tudo mais. Então, Jesus devia ser forte. O nariz, o perfil do judeu é aquele nariz assim, tipo... Arqueado. Arqueado, sabe? Bem arqueado assim. Barba volumosa. Barba volumosa. A pele, devia ser uma pele mais azeitonada, porque eles pegavam, estavam muito expostos ao sol. O sol direto. Cabelo mais crespo e farto. Cabelo mais crespo e farto. Isto é o que eu posso concluir da aparência de Jesus. Algumas coisas que eu falei estão em consonância com esse estudo que você mencionou aí. Que também coloca um cara meio ali e tal. É que também eles não precisam fugir muito porque isso também ia ficar muito esquisito. Muito esquisito. Agora, o que Jesus não era definitivamente é aquele ser quase com carinha efeminada, olhinhos azuis, aquela barba assim, com carinha assim, aquilo ali é uma construção sabe que aquele Jesus foi baseado em Luís XVI, né? Porque tinha a época todo Luís XVI, toda da França. que ele era o padrão, né? É o padrão de beleza. Então Jesus foi o padrão de beleza. Então ele era um caramba, ele era baixo. É porque ele não pode colocar ele baixo, né? Porque senão, como que ele ia chegar nos lugares, né? Exatamente. Tinha que chegar em ponto ali, né? Chegando em ponto, em ponto, em ponto. É, e não, né? Que coisa, né? É muito complicado, né? E aí, essa parte aí que você falou, né? Cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Não, elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz, então o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, eu vou dar algumas evidências pra você. Aquele caminho lá, só te cortando. A Via Dolorosa? Você vai lá, você faz o caminho, é aquele mesmo? Não, não é? Cara, e aí? Quem já foi comigo pra Israel sabe que eu sempre, assim, eu falo esse contato porque eu também não quero ferir a sensibilidade religiosa de quem tá comigo. E ali você tá falando que tem uma procissão católica passando, você vai desfazer da religião do outro, não é legal, não é polite isso. Mas tipo, o Monte das Oliveiras, esse negócio todo. Isso aí tá lá até hoje e foi lá mesmo. Foi lá mesmo. É comprovado. Comprovado. Agora eu coloco o seguinte, eu faço com o pessoal uma... Eu brinco quando eu levo o grupo, mesmo com os alunos que a gente foi pra escavar agora, depois da escavação eu tirei cinco dias pra mostrar o país pros alunos. Certo. Num padrão bem mais baixo do que com os grupos, porque com aluno, aluno não tem dinheiro nem pra pagar o sanduíche, né? Claro. Então o que acontece? Eu faço uma legenda com eles de cara. Eu falo o seguinte, olha, quando eu falar é tradição, é apenas uma maneira educada de falar que é mentira. Saquei. Entendeu? Entendi. É tradição. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, Jesus esteve por aqui. Pode ter sido três quilômetros pra lá, dois quilômetros pra cá, em algum lugar. Quando eu falar X, é que a... a... isso aqui é tradição, isso aqui é tradição. Certo. Mas quando eu vou mostrar as possibilidades do X, tem lugar que emociona. Vou te dar um X, que é até interessante, que tem a ver mais ou menos com a sua área. Você sabe que o Armstrong era tremendamente religioso. Sim. Tanto é que quando o Apolo foi lá, eles realizaram a Santa Ceia na... Tava até um rebu por isso, que a NASA não queria misturar. Eles levaram a Santa Ceia e leram lá e fizeram a Santa Ceia lá. E o Armstrong, quando voltou aqui, ele foi visitar Jerusalém. E tem um lugar em Jerusalém que muitos turistas não vão. São as escadarias de Hulda, que é lá atrás. São o resto da escadaria da época do templo. E ali é um X. X duplo, até brinco. Ali o que que... Ali é o... A escadaria que tava do templo na época de Jesus. E ele foi ao templo. Ele passou naquela escada ali. Passou aí, já matou a charada. Entendi. O Armstrong sentou nos anos 70 naquela escadaria ali. Fizeram um VIP pra ele. O cara pisou na lua e tal, todo clássico e tudo. Ele sentou ali. E ali ele... O camarada explicando pra ele, o guia, olha que assim, o templo funcionava assim, ali ficava. Toda a estrutura arqueológica e o Armstrong prestando atenção. Daqui a pouco ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta pra você. Pois não, qualquer que você quiser. Qual a chance matemática de Jesus de Nazaré ter subido algumas vezes aqui? O guia falou assim, 100%. Aí o Armstrong emocionou, embargou a voz, falou assim, eu estou mais emocionado de sentar nessa escadaria do que eu fiquei. Do que ter pisado na lua. Pisado na lua. Isso não é mito, essa história aconteceu. Então existem muitos, mas a gente tira os mitos. Então, por exemplo, Via Dolorosa é mito. É mito. Agora, a crucificação... Via Dolorosa, só pra galera aí que não sabe, seria por onde ele passou carregando a cruz até ser crucificado. É isso? Só que... Mas como é que eu mostro que era mito pra eles? Olha o que eu faço com o pessoal. Mesmo quando eu vou com um grupo que não é aluno, Sérgio, eu ainda sou um professor. Não tem como deixar de ser. Claro. Então o pessoal vai ter uma aula comigo ali. Não vai ter diploma, não vai ter trabalho, mas é uma aula. Eu levo a galera e, gente, se alguém viajar comigo, faça cara de surpresa quando for lá, como se não soubesse isso. Mas em casa, mas existe uma via dolorosa. Existe. Existe um caminho que ele passou carregando. Mas a gente não sabe que tá, por quê? Ah, não dá pra saber. Vamos entrar na estratigrafia? Ó, sobreposição de camadas. A única diferença da estratigrafia que eu estudo pra que você estuda é que a sua é fruto de ações geológicas da natureza. A minha é mais humana do que a natureza. Sim. Não foi o homem que produziu o cenozoico, mas foi o homem que produziu o bronze tardio. Você entendeu? E Jerusalém tem lugares que ela está 10, 12 metros acima da Jerusalém da época de Jesus. Então, quando eu levo o pessoal num lugar que fica ótimo pra explicar isso, porque a vantagem de Jerusalém é que tem lugares que afloram, né? É igual na geologia. Exatamente. Eu não preciso de PowerPoint. É igual quando você vai fazer um trabalho de campo. Claro, você mostra ali. Você mostra ali. O PowerPoint tá aqui, ó. Tá aí. Aí eu levo no tanque de Betesda. Aí tem uma igreja lá e tu fala, ó, pessoal fica aqui, vem na igreja, reza, vai embora. Mas vocês querem ver a verdadeira do tanque de Betesda? Queremos. Aí eu mostro. Aqui em cima estava uma igreja do século XII. Abaixo, estão vendo aquelas ruínas ali? É um templo a Esculápio do século II. Abaixo, olha lá embaixo. Aí lá embaixo o pessoal vê o resto de uma beirada de uma piscina. Lá está o tanque de Betesda. Olha o pessoal, aquele ali, lá embaixo. E a gente tá aqui em cima. Eu falei, agora olha pro canto. Aí quando o pessoal olha pro canto, você tem quase 12 metros de acúmulo de material. Sim, claro. E você vê até as diferentes cores, você vê que são épocas diferentes. Falei, pois é, olha a veia dolorosa lá em cima. Olha o chão da época de Jesus. Como é que pode ser? Sem contar que essa veia dolorosa, durante a Idade Média, ela foi modificada várias vezes no período otomano, mudou. Então, o pessoal, quando faz uma viagem dessa, eu quero quebrar o mito. E porque tem aquele problema, né, que a gente viu, que a gente trabalha com geologia, arqueologia e tal, é isso, né, cara? Nós estamos falando aí no seu caso de coisa que aconteceu há dois mil anos atrás, né? Lógico que o que estava dois mil anos atrás não é o que está aqui em cima hoje, né? Não tem. O acúmulo de material, o princípio estratigráfico é o mesmo seu, é o mesmo meu. A diferença é só o relógio. Você quebra muita gente, né? Quebra, mas aí que foi uma coisa mais linda. Eu vou contar uma coisa que vai te surpreender. Eu, vai pessoas que são da minha igreja adventista, tem gente que é de outras igrejas, católico, ateu, agnóstico, até padre já viajou comigo. E já teve ateus interessantes. Eu te convidei para ir para Israel, mas não estou forçando, não. Tem ateu que aceitou Deus. Eu tive um caso de um médico que ele era ateu, doutor em medicina, professor, tinha livro acadêmico publicado de neurologia. Aí, quando ele foi fazer o Egito e tudo, eu falei, olha gente, tem um momento de reflexão, nós estamos na terra bíblica. Vamos separar em grupo de dois, procura seu companheiro, faz uma oração e tudo, e tinha um ateu no grupo. E eu gosto de deixar a pessoa muito à vontade. Você entendeu? Ah, não sei se você percebeu, eu orei antes de comer o sanduíche aqui. Fiz uma oração tranquila aqui, e tudo. Pera que eu vou fazer um estardalhaço aqui. Já estava entrando, já estava falando, eu estava orando aqui. Entendi. pedindo a Deus a bênção sobre o programa e agradecendo pelo sanduíche. Aí, eu deixo bem à vontade. Graças a Deus. É igual a você, você ficou à vontade comigo, eu nunca forcei. Mas aí, na hora, eu falei, como é que eu vou fazer com o doutor fulano? Aí, eu peguei e falei com ele assim, fulano, eu vou ficar com você. Aí ele, tudo bem e tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma oração, você gostaria de orar comigo, mas você é um ateu. Aí, houve outras coisas até chegar nesse momento. Então, eu estou resumindo a história. Ele virou e falou assim, mas eu não sei fazer oração. Eu falei, não tem problema. Fala só assim, Deus, fulano está aqui. Se ele existir, te ouvi. E esse camarada começou a chorar, depois ele me revelou, no finalzinho da viagem, que ninguém sabia, ele estava com câncer. Terminal. E ele estava numa busca. Ateu, o cara acadêmico. E depois disso, ele entregou sua vida a Deus, morreu. O milagre não aconteceu, mas morreu em paz. Até pelo testemunho da esposa dele, dos outros ali e tudo mais. Então, você vê, acontece isso. Então, eu sou de uma linha, Sérgio, que eu não preciso enfeitar o pavão para você olhar no zoológico. Eu não preciso mitologizar a Bíblia para torná-la maravilhosa. Mas eu acho que até mesmo assim, você vê o negócio que está lá, que aquele ali, você sabe, cara. Aquele ali é dois mil anos atrás. Isso é muito mais emocionante do que o outro, que deve ser um negócio comercial. Deve não. E tem uma coisa. Já que eu sou apaixonado por Jesus, saber que ele esteve ali, eu vou colocar bem claro para não parecer uma mitologia, uma idolatria da Terra. É aquele negócio, é como você voltar nas suas raízes. Foi aqui que eu fui criado. Aqui que a aliança, se o bandido vier e levar o meu celular, eu vou ficar muito chateado. Agora, se eu levar a aliança, puxa vida, foi essa aqui que no dia do casamento eu coloquei. Não adianta eu ir lá. É lógico, o meu amor pela Laura é acima da aliança. Mas eu não vou chegar agora na loja, ah, perdi, compro outro e põe no lugar. Não é assim que a coisa funciona. Tem um significado. Tem um significado. Então, quando eu pego aquilo ali, ele esteve aqui. Ele foi real. Você perguntou da crucifixão. E o Monte das Oliveiras? O Monte está lá. O Monte das Oliveiras foi. Mas Monte Calvário não tem. Ah, não tem? A Bíblia não fala Monte Calvário. O Monte das Oliveiras está lá. E o Monte das Oliveiras você vê. O Monte das Oliveiras foi onde ele fez a... Eu sou leigo, hein, cara? Foi onde ele fez a missa. Ou foi onde foi crucificado? Não, não, não. O Monte das Oliveiras foi onde Jesus sobe, contempla Jerusalém do alto e fala assim, Ah, Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas. Se você soubesse o que ia te acontecer, quanto eu quis te ajudar, Jerusalém? E ele prevê a destruição de Jerusalém e 30 anos depois a destruição acontece, como ele falou. Quando Jerusalém for cercada de exércitos, vou acontecer isso com vocês, ele chora amargamente. E nota de rodapé. Quando alguém do Oriente Médio chora, do Oriente Médio chora, não chora assim... Não, ele chora de bradar mesmo. Então eu vejo um Jesus histórico muito mais real do que aquele do filme lá, falando com voz de frequência modulada. Aí, a crucifixão. Encontraram... Você sabe que nós encontramos até hoje três exemplares de crucificados? Ah, é? Só. Caramba. Por quê? Mas crucificado, só para a gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares. Se não milhões, eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase falando milhões. Não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que... Vou lembrar o nome do... Foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabírus. Não, Pinto. O Rabírus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma à jurisprudência em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim. Barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia cinco formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento. Tinha mais uma que eu esqueci. A última que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? A pior de todas. Aí, por que só encontramos três exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra P-U-T-A, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimatéia, porque os romanos... Jogavam o corpo ali. Só que encontramos já três exemplares que fugiram da regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de Seis Dias, estavam reconstruindo Jerusalém, depois da guerra. E tinha um bairro lá que existe até hoje chamado Givat Hamiftar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba! E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário, ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era um ano depois de sua morte. Caramba! Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de um ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa caixa, aí colocavam num gavetão assim, e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Eles queriam procedimento. Aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan Ben Hagakol. Um metro e sessenta e três de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que a... Como é aqui abaixo do fêmur? A tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente. Agora deu branco. Ah, eu não sei. Aqui da canela, aqui. Estavam quebrados. Não sei o que você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. 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 Não, acho que é a tíbia. É a tíbia mesmo. É, é a tíbia, né? Ah, isso. Então eu falei tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia mesmo. Bem abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte. É a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, pô, é interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado. Enfiado. Caramba. No calcanhar, na cartilagem. Estava lá o prego. Estava lá o prego. Então viram que foi o único exemplar de um crucificado. Daí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias. Fizeram um levantamento técnico. Como é que seria? Aí vem a medicina forense. Está vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, por causa do jeito que o pessoal falava, eclipses e coisas. Eclipses, exatamente. Aí perceberam que eram crucificados e levantaram. Então a forma como Jesus estava crucificado, crucificado, tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crossfiction Archaeology, só coloca assim em inglês, vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar. Crossfiction Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali? Por favor? Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai passar aqui. Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Qual? Esse aqui, olha. Isso. Caramba, cara. Encontraram assim, prego mesmo? Olha o prego. Olha lá, está vendo? Que doido. Você no calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente agora... Mas até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Ah, na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O de Israel é desse aqui, olha. O de Israel é esse aqui, olha. O de cima. O de cima. Pode ser esse também, não tem problema. Não pode ser esse. Se tiver com boa resolução, pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original foi encontrado. Ali está ali o prego ali, olha. E o prego está torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. É tudo, porque o negócio era fora. E a posição do sujeito... Olha, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Está vendo, olha? Agora, volta, por favor, nas imagens, que eu vou ver a posição dele alguma mais... Essa aqui, olha. Essa aqui, isso. Seria essa a ideia do crucificado com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí a mão era... O prego na mão era na mão mesmo. Era aqui no meio. Na mão mesmo, no meio. E aqui... A diferença é o pé, então. O pé do lado. E aqui, o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte do baixo ventre? Tinha um banquinho. Ele está sentado. Ele está sentado. E aqui? Mas você percebeu o que eu vou fazer? Que assim, minha voz mudou? Então, você fica numa posição incômoda e daqui a pouco isso vai perder no ar. E quantos dias ele ficava? É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando... Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, desidratação... Era mais uma tortura, né? E Jesus morreu com três horas. Três horas? Isso foi um super... Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então? Aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava três, quatro dias, eles praticavam o cruro e frágil, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu estivesse na posição desse sujeito aqui, assim, só de sentado na cadeira. Vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido ali. Sim, claro. E eu vou perdendo o fôlego com o tempo. Vai perdendo o fôlego. E para respirar, você tem que levantar. E cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se contemplar. Caramba, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra as pernas. Porque aí não tem como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no evangelho, fala que estava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou. Ah, entendi. Então não foi a lança que matou ele. A lança foi para confirmar se ele estava morto ou não. E como viram que já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O evangelho fala isso, mas não fala por que que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos dois ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nem a cruz não existe? Nem a cruz, nada, 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 nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no quarto século que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da Igreja de Notre-Dame, de Paris. Outra parte está lá em Jerusalém. Mas assim, até uma ironia de Lutero que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir duas arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho. Então quer dizer... Já tanta gente que fala que encontrou. Com tanto pedaço da cruz deu para construir duas arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho. Certo. Sabe, então... E o outro que é polêmico nessa história é o Santo Sudário. E aí? O Santo Sudário já foi analisado com o carbono 14. Ele data do século 12. 12? 12. E o pessoal posta, né, cara? Aquela imagem, fala que era Jesus que estava ali. Nada disso. E olha, se aquele era Jesus, então Jesus não ressuscitou porque aquele sujeito estava vivo. Entendi. E vamos colocar bem claro aqui. Em que pese... Ah, mas tem o fulano de tal que escreveu o livro defendendo o Sudário. Tem isso aqui, tem esse livro dessa grossura. Porque tem vários, né? Tudo bem, tem. Mas uma coisa eu tenho que admitir. A Igreja Católica, oficialmente, o Vaticano não se pronuncia apontando o Sudário como sendo original. Entendi. O próprio Vaticano. Existem católicos que escrevem textos e mais textos defendendo o Sudário. Mas, interessante, esses textos não foram o bastante para convencer o Vaticano. Tá aqui. Você entendeu? O Vaticano considera o Sudário um símbolo de fé. Certo. Uma relíquia, um símbolo de fé. Tá. Mas o Vaticano não aponta que aquilo ali... Não teria restos, então, nem mortais de Cristo, nem da cruz, nem do Sudário. Nem da cruz, nem do Sudário. Nada disso. Só naquele filme do Antônio Bandeiras que tinha lá o corpo de Cristo que encontraram, né? É. Então, nada, 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 nada. Agora, o que nós temos, vamos falar um pouquinho, então, de evidência acadêmica. É o resultado da crucifixão de Jesus. Porque mudou o mundo. Mudou o mundo. Foi um negócio assim, os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas aquela cruz ali mudou o mundo, as outras não. Entendi. E mudou tanto que é interessante que no segundo século encontraram em Palatino, é uma evidência que nós temos que Jesus foi crucificado. Porque no segundo século, poucas décadas depois ali da morte de Jesus, encontraram uma pichação numa escola romana do Palatino. Caramba! Você entendeu? Nossa, eu vou te incomodar um pouquinho. Se você escrever só assim, Palatine, com E no final, Palatine, Alexámenos. Isso. Palatine, Alexámenos. Olha que interessante essa... Palatine, Palatine, Is. Com I? I. Palatine, Alexámenos, Alexámenos, Menos, 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 Cross. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. O Google é uma maravilha, Achei, já achou. Pode ler imagens aí, ó. É esse grafite aqui, ó. Ele está aqui. Olha o grafite original. Vou mostrar o grafite original primeiro. Ah, está com baixa resolução esse, hein? Esse aí está ótimo. Esse aí mesmo do Reddit. Ah, esse aí tem a interpretação, né? Que tem o desenho do lado, vai ajudar, ó. Isso, olha que maravilha, ó. Está vendo, olha? Aqui está o original, aqui está o desenho. Encontraram... Isso está escrito em grego. E é uma pichação feita, um grafite feito de criança. Ou seja, não é só de hoje que o pessoal brinca pichando porta de banheiro. E eles desenharam um burro numa cruz. Numa cruz, e um menino com a mão assim em posição de adoração. E com o pezinho do lado, ó. Com o pezinho do lado. Isso é interessante. Olha que interessante. Com o pezinho do lado. E aí está escrito em grego aí. Só que está com o grego muito mal escrito. Não só da grafia, mas com a própria gramática. Está escrito Alexámenos Sebeteteono. Alexámenos Sebeteteono. Que tradução seria Alexámenos adora ou teme a Deus. E Tertuliano conta que havia na época uma não vale uma piada, um nickname, um apelido, alguma coisinha, uma bullying de chamar Jesus de o burro crucificado. Caramba! Então você vê que ali é uma evidência que eu tenho muito antes da igreja católica surgir como... Isso aí foi o quê? Século II Você falou essa pichação. Exatamente. Século II no inconstantismo tinha vindo ninguém. Então a gente nota duas coisas interessantes que você aqui me diz. Que o cristianismo daquela época já entendia Jesus como Deus porque se o outro está criticando a ele é o que ele via. E segundo que o cristianismo já entendia que Jesus foi crucificado numa cruz como a gente vê hoje. Que era a cruz latina que os romanos faziam. Saquei. Tem outras provas também de pichação de crucifixão desenhada. Agora do ponto de vista teológico eu vou sair um pouquinho da academia eu vou falar da fé a ideia que nós temos é que a morte de Jesus não foi um mero martírio foi a morte do Filho de Deus no lugar da humanidade. Que olhando assim grosso modo parece assim mas que Deus mais sádico é esse que mata o Filho dele por causa dos outros mas a história do que a gente chama em alemão de raios geschista a história da redenção ela é muito complexa do ponto de vista filosófico a humanidade quebrou o pacto você entendeu? Então alguma coisa deveria ser feita então tem toda uma construção teológica que vem desde o Antigo Testamento com o Cordeirinho que era morto e tudo mais ou seja a teologia é uma área muito complexa nesse sentido complexa no sentido assim é rebuscado é um saber de erudição esse é o ponto e pra você qual que seria vou até usar uma palavra qual que seria o seu santo graal meu santo graal encontrar o que? você ia ficar mais emocionado tipo encontrar um pedaço da cruz dele ou encontrar eu tenho meu santo graal qual que é? a Arca da Aliança ah é não falando da Arca da Aliança vamos falar da Arca da Aliança embora o Indiana Jones já encontrou mas a Arca da Aliança porque ela desapareceu na história mas aí a Arca da Aliança é o que? é Velho Testamento Velho Testamento a Arca da Aliança pra quem não sabe é um baú onde foi guardado as duas tábuas dos dez mandamentos e essa Arca ela desapareceu de Jerusalém no sexto século antes de Cristo porque quando Nabucodonosor vem ele tem três intervenções dos babilônios em Jerusalém 606 antes de Cristo 597 antes de Cristo e 586 ou 87 antes de Cristo dependendo como você calcula aí e numa dessas intervenções Nabucodonosor destruiu o templo foi na última então a história é que mãos piedosas para que Nabucodonosor não destruísse tudo pegaram a Arca da Aliança e a esconderam mas aonde? ninguém sabe esse é o mistério ninguém sabe aí na época dos macabeus diz que ela foi escondida em umas cavernas Jerusalém hoje é um um queijo suíço cheio de túneis só que o problema é que os túneis estão embaixo daquele domo dourado ali que é o domo da rocha se a gente escavar lá a gente proclama a terceira guerra mundial é porque daqui a pouco nós vamos falar disso é porque é uma cidade é um lugarzinho complicado complicado muito pelo amor de Deus pelo amor de Deus vou fazer a propaganda pelo amor de Deus Sergão já não está tomando Coca-Cola já está fazendo dinástica está vencendo a tentação ele falando pelo amor de Deus teve um cara aqui que escreveu o seguinte quando o avião está caindo não tem a ter para mim não precisa nem cair não nem cair começou a balançar já cara eu já me converto imediatamente imediatamente desse jeito mas então assim e é interessante que o pessoal fala muito mais do Santo Graal do que da Arca da Arca e a Arca para mim é fascinante é o mito é o mito o Santo Graal é mais mas o mito da Arca é muito foda mas o Santo Graal é melhor Santo Graal aquele copo que tocou nos lábios do Senhor que o pessoal se tocava ressuscitar o cara que está com a mulher morrendo e vai lá atrás do Santo Graal sabe as cruzadas você sabe que em grandes houve várias cruzadas sim várias milícias das cruzadas foram em busca do Santo Graal o negócio era tão forte na época do feudalismo eu acho que eles usavam isso para convencer o cara de ir mas com certeza mas eu estou falando a força do mito do Santo Graal eu convenço você a largar para trás mulher tudo e tal sair do feudo e ir para um lugar que você não sabe que vai enfrentar que talvez não vai voltar com a vida atravessar a Europa inteira cavalo e foi aí que a Europa ficou inundada de relíquias sagradas que eles traziam tudo falsas tudo como eu falei a brincadeira lá da Arca a pessoa fala que havia tantos ossos apóstolos de Santos na Europa que só na Espanha você tinha 15 dos 12 apóstolos quer dizer é tanta coisa olha eu tenho uma lista você tem igreja lá na Europa que tem a pena da pomba do Espírito Santo a pena tem de gota do leite do seio de Maria o prepúrcio de Jesus caramba Maria Madalena para falar tem uma cabeça dela em um lugar outra cabeça dela em outro lugar você entendeu quer dizer a mulher tinha várias cabeças então assim olha o pior coisa o pior argumento contra a Bíblia não é dado pelos deixa eu refazer a frase os maiores argumentos contra a Bíblia não foram dados pelos ateus foram dados pelos cristãos pelos próprios os maiores tratados os maiores tratados de ateologia se eu posso criar esse nome nesse momento eu não estou criando tem aquele francês que é ateu lá um dos junto com Dawkins fugiu o nome dele agora vou lembrar o nome dele que era o Dawkins aí tinha o Christopher Hitchens e tinha um que era ateu que escreveu o tratado de ateologia vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho ele está procurando lá o tratado de ateologia o maior tratado de ateologia apareceu o nome aí? Michel Onfray Michel Onfray exatamente é o Michel Onfray o maior tratado de ateologia não foi escrito por Michel Onfray foi escrito por cristãos primeiro porque se eu não tenho uma piedade correspondente com aquilo que Jesus ensinava eu já estou mostrando eu já estou dando a prova que é mito que o cara era tão ruim que até os que o seguem não entenderam o que ele falou não seguem o que ele falou segundo se eu começo a tirar a palavra e colocar um monte de mito ali para te convencer na base do mito aí fica ridículo é fácil você não precisa fazer nada é só falar olha terceiro eu posso às vezes ser um cristão chato porque Deus pediu para eu ser diferente não para eu ser esquisito entendi mas tem gente que ele confunde ser diferente com ser esquisito então quer dizer é lógico eu não vou insultar a sua inteligência igual eu falei com o Pirula aquela vez se você entregar a sua vida a Deus olha eu só não vou ficar mais feliz com sua mãe mas eu vou ficar feliz agora eu não vou te enfiar Jesus igual abaixo você está entendendo não é por aí mas essas coisas que eu estou colocando ampliam no mundo a rejeição aos valores cristãos e outras coisas mais você sabia que o Gandhi por pouco eu tenho uma biografia do Gandhi lá em casa que é impressionante hoje era para a Índia ser o maior país cristão do mundo caramba e a Índia tem menos de 3% da população cristã me disseram que ela disseram me corrigindo o português que a Índia superou a China em população agora não sei se é verdade alguém me disse esses dias mesmo que não tenha superado está ali pau pau aí olha tem menos de 3% da população da Índia que são cristãos agora olha que curioso quando o Mahatma Gandhi estava estudando na África do Sul ele foi algumas vezes a uma igreja cristã porque ele ficava impressionado com os ensinos de Jesus ele estava estudando direito começou a estudar a Bíblia ele vinha de uma cultura hindu revoltado com a religião porque tinha aquele sistema de castas aquela coisa toda corrupção ele encontrou esse mestre chamado Jesus de Nazaré ele começou a estudar ele ficou apaixonado ele falou isso é o que o mundo precisa eu vou procurar o Grêmio dele foi uma igreja não vou falar qual é a igreja não eu sei qual é mas eu não vou falar de propósito ele foi uma vez foi duas ele foi tão maltratado ali escorraçado por ser negro e Mahatma Gandhi o negro dele era o negro da Índia não era nem o negro da África do Sul que ele chegou a conclusão seguinte não tem alguma coisa errada se ele era tão bom assim por que os seguidores dele são desse jeito aí ele falou a frase célebre eu não me torno cristão por causa dos cristãos entendi retraiu-se do cristianismo foi pra lá fez aquela revolução maravilhosa na Índia a ponto de ser chamado de Mahatma Gandhi a grande alma agora imagina se esse cara tivesse se tornado cristão é entendeu então o poder do exemplo pro bem ou pro mal é muito grande Sérgio muito grande com certeza então seu lance é ir atrás da arca da arca se eu conseguir só que hoje se eu for atrás da arca onde eu penso que ela pode só estar eu vou proclamar terceira guerra mundial porque mas é só você ou tem muita gente que acha que ela está embaixo tem muita gente que acha mas agora veja bem aqui não é o Rodrigo arqueólogo não eu acho não é o achismo mas eu não tenho nada de prova porque que eu acho baseado no que você leu você estudou que o caminho dela deve ter sido esse mas eu quero usar o verbo que eu acho mesmo porque se o pessoal tirou do templo pra correr na boca do anzor chegando a arca era um objeto sagrado ela era grande? não deveria ser mais ou menos desse tamanho aliás que tamanho que eram essas tábuas aí? duas coisinhas desse tamanho assim pequenininho? a letra é pequena o pessoal pensa que eram as coisas grandes tá bom ou não que o filme mostra isso eram três né por quê? porque a gente esqueceu um pequeno? alguém pode perguntar você não estava lá? porque a gente vê os tratados que havia por exemplo o código de estinuna as tábuas de nuse que são tratados legais escritos em tábuas e eles eram pequenos entendi coisa pequena era um celularzinho deles um celular uma coisa desse tamanho e eles escreviam coletas pequenas era um tablet até a gente chama não chama né? tablets o Moisés pode ter trazido duas coisas pequenas mesmo porque também o cara estava idoso Deus faz milagre mas não exagera vem com aquele negócio pesado lá e depois jogou no chão e quebrou você está entendendo? e as tábuas pesadas então quer dizer coisas pequenas ficavam ali dentro da arca e e ela será que ela era toda ornamentada ou seria uma arca simples? não por fora era simples mas a tampa dela era de ouro puro agora isso para ser transportado não é esse prato que eu tiro daqui põe lá tiro de lá põe aqui ela era pesada era pesada e tinha todo um cerimonial é como a coroa da rainha da Inglaterra não é um negócio que você tira lá vê se está bom não ela era guardada como se fosse uma joia da rainha uma joia da rainha até eles usam uma réplica na 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 sim claro não usam a verdadeira então eles não iam correr com essa larca para longe então eles podem tê-la escondido debaixo de algum desses túneis que estão ali alguns deles foram encontrados agora tudo isso que eu estou falando é uma especulação pura eu não estou falando aqui como arqueólogo mas já encontram uma pista de alguma coisa nesses túneis não? olha tem alguns grupos de judeus do instituto do templo lá que afirmam que viram a arca lá e tudo mais sério? mas assim aí entra o meu lado cético entendi eles podem até estar falando a verdade você está entendendo? mas para eu apostar naquilo ali eu tenho que ter mais coisa além do mero depoimento do cara você entendeu? teve um outro sujeito chamado Ron Wyatt um pseudo arqueólogo já falecido que ele dizia que a arca da aliança que chama arca da aliança também the covenant que ele encontrou debaixo de um ponto de ônibus que fica lá perto da porta de Damasco e não tem nada a ver aí na internet tem essas bobagens aí que ele achou arca da aliança e quando ele mostra as fotos da arca aí você vai ver agora o lado cético do Rodrigo aí eu vou abusar de novo aqui eu vou colocar aqui Ron Wyatt eu vou soletrar o Wyatt dele Ron Wyatt isso aí meu já apareceu já apareceu lá está vendo aqui aí pega aqui agora deixa eu ver vamos ver se não apareceu imagem de refina pode jogar imagem esse cara aqui foi um pseudo arqueólogo ele disse que encontrou a arca da aliança a arca de noé um monte de arca põe aí covenant ark of covenant yes deixa eu ver aqui não aquele ele já ó esse já é falso nem isso aqui não é do cara olha que legal aqui você tem a falsificação da falsificação essa foto não é foto que o Ron Wyatt tirou tá bom e ele teria encontrado ela onde você falou em Damasco não não em Jerusalém mas é falso aí vamos baixando aqui que eu vou te mostrar a foto que ele mostrou que ele disse que a chequenada arca brilhou quando ele estava lá aqui ó está aqui ó essa foto aqui ó aí mas cadê a prova tira uma foto e não da arca aí ele mostrou será que não tem outra não tem uma outra melhor tem uma outra com melhor qualidade ali ó aqui ó essa aqui do lado lembra essa aí ó acho que está com melhor qualidade isso aí também está baixa que pena essa aí está melhor parece que tem um pdf isso aí é está melhorzinho mas isso aí é o que não estou um bololô de coisa eu também estou eu também eu sou crente e eu também estou vendo um bololô de coisa pra mim você fala mas ele falou o que que isso aí é arca ele falou que é o brilho da glória de Deus na arca e tem gente que acredita Sérgio aí é complicado aí me ajuda você entendeu como é que eu vou falar com o Sérgio que a fé procede você entendeu minha dificuldade como é que eu vou falar que a fé procede Jesus Cristo é o Senhor é o meu salvador que transformou a minha vida aí vem um crente e fala não mas aqui é a arca ele encontrou o brilho de Deus ali e tal aí você fala assim cadê a arca tira a arca então ele mostra não o Senhor aí o cara vira profeta ele já morreu ele era de Nashville aí ele falou que Deus ia mostrar pra ele o tempo de descobrir a arca de mostrar a arca ao mundo o cara morreu até hoje estão os discípulos dele aí e detalhe o pessoal lá desse lugar que eu conheço todo mundo lá tava tão de saco cheio de toda hora em vez de gente lá querendo saber onde é que a arca tava e tudo porque eles deixaram ele escavar que ele enganou todo mundo tem um vídeo dele que ele fala o seguinte que ele encontrou ali um pouco de sangue agora se você tava o absurdo vai mais ainda ele fala falava que morreu que a crucifixão de Jesus se deu em cima desse ponto de ônibus onde hoje tem um ponto de ônibus no passado tinha uma pedreira Jesus foi crucificado ali e quando Jesus foi crucificado que o sangue dele pingou na terra passou pelo atravessando e chegou na arca que tava guardada ali e ali pingou na arca aí que ele chegou lá que ele conseguiu tirar um pouco desse sangue a diferença da arca pra Jesus seria quantos de época a arca bom considerando que Moisés viveu em 1400 a.C. 1445 dois mil anos também dois mil anos também da arca até Jesus até Jesus caramba aí mais dois mil anos aí ele falou que pegou esse sangue que tava lá levou no laboratório aí quando levou no laboratório que os caras examinaram e falaram que sangue humano é esse porque ele tem o cromossoma da mãe mas não tem o do pai como assim aí ele embarga a voz tem esse vídeo dele that is the blood of your messiah esse é o sangue do seu messias que ele falou pros judeus entendi resultado o departamento de dignidade de Israel já tava de saco cheio desse negócio porque essa história até hoje tá rolando por aí tá rolando por aí tá encontraram mesmo então aí foi agora aí eu eu falo assim nós vamos fazer uma coisa nós vamos ajudar vocês a escavarem onde o Ron Wyatt esteve os discípulos dele pode vir porque tinha uns empresários que bancavam a coisa bancavam escavação só que nós vamos colocar arqueólogos profissionais junto que as vezes é bom vão enfrentar o mito você entendeu o camarada falou que tem que a terra é plana então tá bom vamos gente você vai só que eu vou levar um astrônomo junto beleza beleza aí começaram a desfazer os mitos aquele sangue que ele tinha encontrado ali era queratina caramba porque ali tem muito caramujo sim era queratina de caramujo não era nem humano nem era sangue era queratina uma lamparina que ele encontrou lá que ele falou que era uma prova que aquela época de Jesus é uma lamparina que quando eu vi a primeira vez é do bizantino bizantino é quarto século depois de Cristo e não encontraram nada do que ele falou lá e foram nos mesmos lugares com tudo o equipamento aí pronto estão satisfeitos? tá pô mas é aquele negócio o pessoal quebra o microscópio e continua mergulhando né sim então esse tipo de coisa é terrível mas é mesmo porque se por exemplo se encontram a arca ou uma pista isso aí seria talvez a maior descoberta bingo exatamente é um negócio assim da arqueologia ia ser ia revolucionar o mundo então assim se você fala qual que é o meu santo grau agora o Rodrigo é apaixonado nossa se Deus desse a oportunidade de encontrar a arca da aliança e estiver ali mesmo agora esse é o Rodrigo apaixonado falando agora o Rodrigo acadêmico primeiro assim que a arqueologia a gente não vai pesquisar um negócio assim não é mapa do tesouro quem faz mapa do tesouro é o explorador que quer sensacionalismo caçador de relíquias o arqueólogo não é caçador de relíquias você está entendendo muita gente confunde né eu passei agora acordando de madrugada com o Laura lá a gente para achar a explicação de uma parede do período cananita ali em Laquiz você está entendendo assim você olha até sem graça eu quero achar uma parede ali para ver se tem é isso que eu estou procurando então assim não tem esse negócio de caçador de relíquia eu vou encontrar a Arca de Noé vou encontrar quem está aí subindo no Ararat lá não é gente profissional é gente amadora que quer exploração sim entendi entendi e os manuscritos do Mar Morto esses são fantásticos você já chegou a ver eles? sim sim inclusive o curador dos manuscritos do Mar Morto em Israel Adolf Reutzmann é amigo particular meu já esteve lá no NASP dando palestra para a gente e é um negócio impressionante impressionante e eu tenho lá no museu consegui Israel me deu de presente isso réplicas dos manuscritos do Mar Morto não de todos eu tenho umas seis réplicas tais quais o que está em Israel entendi você só sabe que não é original porque quando você pega atrás tem assim uma réplica feito pelo departamento de atividades mas eu vou colocar no vidro lá vou colocar que é réplica que eu não quero enganar ninguém mas está igualzinho o original vou começar do problema para mostrar a importância dos manuscritos nós não temos nenhum original da Bíblia todos os originais se perderam a gente tem cópia de cópia de cópia e como eu falei da crítica textual a gente reconstrói o arquétipo o texto original a partir de um trabalho técnico que eu não vou explicar aqui que é colação textual tipo da letra a gente data o manuscrito do tipo da letra pelo carbono 14 uma série de coisas então o problema do Antigo Testamento a cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média 970 depois de Cristo então olha 970 a cópia em hebraico mais antiga fora essa cópia a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho vou até simbolizar com isso aqui chamado Papiro Nash que traz um trechinho dos dez mandamentos escrito em papiro datado do ano 100 antes de Cristo mais nada como é que eu preenchi a lacuna aqui para o texto do Antigo Testamento dependia da tradução grega da Septuaginta das traduções em latim das traduções cristãs e tudo mais e tal agora o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de mil e quatrocentos por volta de quatrocentos anos de Cristo eu vou arredondar para mil a data desse aqui ou seja o manuscrito mais antigo em hebraico datava de mil e quatrocentos anos depois que o Antigo Testamento terminou de ser escrito caramba ainda tinha coisa para trás quem me garante que a Bíblia não foi adulterada nesse meio tempo aí eu pude usar aqueles argumentos que eu usei para você no início ali na igreja católica mas não tinha não tinha nem igreja não tinha nada não tinha nada para provar até que em 1947 um garotinho beduíno chamado Mohamed El-Dib estava ali em Hirbert Kumeram procurando umas cabras ainda estava na iminência da criação do Estado de Israel e aí ele pegou e estava procurando as cabras ele viu uns uns grutas falou assim será que a cabra está lá dentro ele não é preguiça de descer à toa ali porque aquilo é fundo ele pegou uma pedra e jogou porque ele falou se a cabra estiver lá ela vai fazer barulho quando ele jogou a pedra ele escutou barulho de vasos se quebrando ele desceu com o irmão dele acharam vasos cilíndricos desse tamanho não sabia o valor daquilo era analfabeto de pai e mãe venderam para um mercador de antiguidades em Belém chamado Kandu e os pedacinhos que eram em papiro em pergaminho perdão em couro vendeu para um sapateiro para consertar a sandália caramba aí a história é longa quando vieram os arqueólogos o Sukenik o doutor Sukenik era arqueólogo depois veio o John Trevor da Harvard e o pessoal todo Callaghan Roland de Vooda mas como essa galera ficou sabendo que tinha encontrado alguma coisa rodou até hoje roda roda mercado de antiguidades assim existe uma relação de amor e ódio entre arqueologia e o mercado de antiguidades eles sabem que tem muita coisa roubada mas a gente fica também ali tentando assim como tem o hacker e o hacker do bem que fica tentando rastrear ali furos também tem aquele que fica olhando no mercado de antiguidades para ver se não tem uma coisa que foi roubada agora há pouco tempo os Estados Unidos recuperaram muitas coisas que foram roubadas no Museu de Bagdá pelo Estado Islâmico então eles pegam aquilo ali aí rodou aí que negócio onde é que foram que os bendunins encontraram eu estou reduzindo resumindo foi uma novela intensa aí viram que valia muita coisa começaram a fazer buraco procurando, procurando, procurando resumindo encontraram 11 cavernas com manuscritos a 12ª foi encontrada agora há 2 ou 3 anos cavernas cavernas e aí nas cavernas tinham esses vasos tinham os manuscritos e dentro do vaso que estava o manuscrito exatamente o Pablo que é o que eu encontro a 12ª caverna também é conhecido meu já esteve lá no Unaspe também só que nessa caverna não encontraram manuscritos que já tinham sido saqueadas no passado encontraram só restos de cerâmica e manuscritos em branco e papel em branco pergaminho em branco em branco aí quando pegaram esses textos notaram que ali você tinha cópias de livros da Bíblia datados de até 270 anos antes de Cristo é em hebraico então agora eu posso comparar esse texto com o maçorético e eu descobri que os judeus fizeram um trabalho maravilhoso de preservação da Bíblia 90% do texto bíblico 90% 95% do antigo testamento foi preservado ah Rodrigo e os 5% que não foram foram coisas periféricas por exemplo no texto de Isaías encontraram 148 variações assim relevantes de letras spelling soletração de letras é como se eu escrevesse ciência assim ou do jeito antigo do português SC entendi no texto de Isaías da idade média de trazer assim santo, santo, santo kadosh, kadosh, kadosh no texto de Qumran kadosh duas vezes aqui dizia assim o servo sofredor verá o fruto do trabalho de sua alma o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito no de Qumran estava ele verá o fruto e a luz coisa assim mínima além de comprovar a fidelidade da transmissão do texto bíblico isso foi fantástico esses textos também me ajudaram a dar um contexto do judaísmo da época de Jesus lembra aquela coisa que eu falei no início do método de botar a bíblia no contexto um exemplo Jesus falou nas bem-aventuranças assim bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus o que significa isso Jesus falava em aramaico só que as palavras de Jesus foram traduzidas para o grego lembra que o meu doutorado foi sobre grego então quando eu estudo as palavras de Jesus no evangelho já são palavras traduzidas e aí dá todos os problemas todos os problemas e expressão idiomática como é que você traduz como é que você vai traduzir para o inglês eu vou livrar a sua cara como é que você vai traduzir para o inglês você vai penar na minha mão tô lascado como é que você traduz isso para o inglês tô lascado não tem como então você tem algumas alternativas é colocar o pé da letra aí o que significava esse jogo de palavras pobres de espírito aí o pessoal medieval que a igreja por muito tempo teve uma loucura por valorizar a pobreza não por amor ao pobre mas é porque você mantendo o pobre pobre quem tá no poder fica mais fácil existe um romantismo da pobreza hoje que é muito muito idiota não é só na igreja não muitas ideias também políticas também ninguém tá nem aí pro pobre ele tá querendo manter o pobre pobre pra ele ter a ferramenta dele tem o poder ali então pensavam que os pobres de espírito eram coitadinho pobrezinho e tudo mais não em Qumran encontraram a expressão idiomática em hebraico anavei ruar anavei ruar é o seguinte em hebraico ruar pode ser tanto vento sopro espírito tanto é que você não e grego também você fala pneuma significa tanto espírito como vento você não fala pneu de carro porque tá cheio de vento você não fala pulmão pneumatologia até no grego então bem-aventurados os humildes no sopro ou no espírito mas humilde é anahrei o que é anahrei anahrei literalmente é encurvado agora imagina quando um vento passa numa plantação de trigo o trigo ele deita ele deita na direção do vento ele se curva então como o espírito de deus também sopra aquele que se encurva em obediência é um feliz é um bem-aventurado o encurvado no espírito esclareceu uma expressão idiomática usada por jesus isso é só um exemplo então é riquíssimo o estudo dos manuscritos do mar morto como é que os judeus esperavam messias a gente não saberia nada disso sem o achado de Qumran quando a gente fala Qumran gente é a região chamada que é um nome até árabe nem é judeu agora como também é a região do mar morto então a gente fala tanto manuscritos do mar morto como manuscritos de Qumran fantásticos e hoje estão todos disponíveis na internet isso é uma coisa interessante quando eu fiz meu primeiro doutorado a gente estudava crítica textual que eu falei Lucas eu tive que viajar pela Europa de mochileiro para ficar colecionando cópias dos manuscritos bíblicos você entendeu então por exemplo eu lembro lá em Roma e também nos Estados Unidos a gente ia para uma sala fechada aí tinha aquele monte de microfiche microfilme tinha toda uma burocracia para você entrar lá para autorizar aí eu tinha que pegar um manuscrito do quarto século do quinto século no microfilme caramba ampliava aquilo ali eu tirava eu tirava 15 páginas 15 cópias de cada gastei o dinheiro todo porque se sumisse uma não tinha nem o disquete para ter uma cópia você está entendendo eu ia perder para analisar o manuscrito ali hoje eu faria o mesmo trabalho da minha casa porque os manuscritos do Marmouto por exemplo estão em alta resolução na internet caramba e são estudados até hoje até hoje não foram totalmente traduzidos 90% deles já foram só que demorou isso foi uma coisa interessante também é o sensacionalismo quando o pessoal está fazendo a tradução e tem nomes grandes como Frank Cross que foi professor de Harvard na época ele era aluno ainda de Harvard morreu eu tive o privilégio de conhecê-lo um dos maiores epigrafistas de Harvard ele na época era menino jovem nos anos 50 60 tinha muitos manuscritos que estavam assim em milhares de pedaços pequenininhos então o camarada tinha que ficar pegando colando aquele negócio assim com o vidro com a mão com pinça é um quebra-cabeça mesmo anos então demorou a publicar demorou anos só pra colar né rapaz o que teve de jornal e de gente falando que os manuscritos do Mar Morto tinham uma grande verdade sobre Jesus que ia abalar o cristianismo por isso que a igreja não deixava publicar não tinha nada a ver com a igreja era o governo de Israel e tudo então fake news entendi é antigo então tem 90% deles traduzidos 90% 90% poucas coisas não estavam traduzidas agora há pouco tempo traduziram mais um pedaço lá mas a maioria está traduzida eu sempre dou o exemplo do manuscrito porque a inteligência artificial foi usada pra ajudar na tradução né e agora agora a inteligência artificial tá sendo usada na tradução de cuneiforme cuneiforme que é a escrita no barro né a escrita no barro e a vantagem dela tanto pra escrita no barro cuneiforme como pros manuscritos do Mar Morto é o seguinte por exemplo lá no museu do NASP eu tenho alguns tabletes cuneiformes originais caramba eu tenho alguns originais que a gente conseguiu e tem um que ele tá quase todo apagado daqui a pouco não vai ter mais tanto é que eu nem coloquei em exposição com a inteligência artificial pode ser que eu consiga traduzi-lo sim porque ela consegue ver tem os padrões né os padrões agora a inteligência artificial ao mesmo tempo ela gera uma bênção e uma advertência eu confesso pra você que eu estou com um sério problema da inteligência artificial dá o medo vou falar qual é a inteligência artificial pra mim ela veio pra ficar e não tem é como eu não querer saber de internet não tem como não tem como não tem como um acadêmico hoje que não mexe com internet não tem celular ele já tá fora sim né pode ser um monstro pode ser um dinossauro do conhecimento tá fora então eu me rendi à internet eu sou da old school quando eu comecei a dar aula na universidade eu dava aula no quadro olhando o aluno lá aluno pedindo pra sair mais cedo chegando mais tarde e tal fazendo chamada hoje eu dou aula pra uma câmera eu dou aula na pós-graduação é uma câmera e aluno todo lugar me assistindo eu me rendi adaptou né eu me adaptei me converti mas as minhas preocupações vem qual a minha preocupação com a inteligência artificial ela pode nos tornar cada vez mais burros porque vamos ser sinceros Sérgio pra que que eu vou estudar eu estudei acadiano estudei egípcio estudei aramaico hebraico e grego e latim não sou fluente nas seis dou pro gasto porque tem coisa também que você estuda mas não usa você vai esquecendo não tem aquela fluência se eu me dar um texto agora em acadiano eu vou ler pra você tem que pegar os léxicos reestudar esquecer muita coisa os fonemas ali imagina isso é tudo complicado pra caramba agora hoje eu não precisaria desse esforço porque eu coloco no programa ali ele traduz pra mim ele traduz pra você né qual que é a tendência ter muleta é isso aí é um problema sério eu estou muito preocupado com isso daqui a pouco muita coisa que você fala de astrofísica pra que eu não preciso do Sérgio o computador ele vai ler e vai falar tá tantos anos de luz é bom que vai algumas coisas que você demoraria anos pra poder fazer o cálculo ele vai fazer mais rápido pra análise pra análise de dados ela é impressionante e na sua área então ela é muito boa só que eu tenho medo dela criar esse desencanto pra aprender línguas por exemplo pra que eu vou aprender egípcio se eu coloco o google daqui uns dias eu vou colocar o google a google camera que ela já traduz ainda não traduz em hieróglifos mas daqui a pouco daqui a pouco vai com a inteligência judicial lá dentro então eu tenho esse receio sem querer ser pessimista demais tem pergunta aí Cris antes de abrir aí na plataforma o DC mandou aqui o top contribuição de hoje cenzão pra nós pagou aí o lanche já valeu meu amigo o meu e da Laura ela também comiu falou assim não seria uma derrota para Deus perder uma alma que fosse para o diabo doutor Rodrigo sou muito seu fã muito obrigado me converti aceitei Jesus por sua causa e mando um abraço pro filho dele Antony Antony um abração Antony valeu mesmo mas quem escreveu é o pai do Antony DC ele falou o nome dele DC realmente você tem razão é uma perda pra Deus aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder é que Deus é onipotente mas ele adquiriu um ponto vulnerável Deus pode ser rejeitado pra quem tem uma visão arminiana da teologia como é o meu caso Deus assumiu um ponto vulnerável ele pode ser rejeitado e a cliptonita de Deus é o livre-arbítrio entendi essa é a cliptonita de Deus você entendeu? e foi o que dizem que foi o que ele deu pro ser humano foi pro ser humano exatamente ele ele criou uma flor se não é obrigado a ficar comigo se você não quiser então realmente uma alma que vai pro diabo é uma perda pra Deus sim perguntaram aqui várias vezes qual dos túmulos em que Jesus foi sepultado foi na igreja do santo sepulcro ou no jardim do túmulo olha e como que a gente saberia? porque não tem resto não tem resto exatamente então vou lá a igreja do santo sepulcro tem mais possibilidade do que o jardim da tumba e eu trabalho com a possibilidade de ser um terceiro lugar que num desses dois porque é uma coisa interessante os cristãos primitivos não se preocuparam em marcar alguns lugares de propósito pra não deixar a pista pra não deixar a pista e qual o problema de deixar a pista? ia virar uma meca sim um local sagrado um lugar sagrado e a última coisa que os cristãos queriam era a peregrinação engraçado o que Jerusalém virou hoje virou hoje é o que eles não queriam então eles não preocuparam muito olha foi aqui que o Rodrigo comeu o sanduíche foi ali que o Sérgio sentou eles não preocupavam com isso porque eles achavam que a mensagem tinha que transcender o lugar caramba Jesus falou haverá dias em que o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e verdade nem aqui nem em Jerusalém tá certo? mas depois de Helena quarto século Helena mãe de Constantino começou a demarcar lugar e Helena marcou é aqui esse lugar por que ela deduziu que era onde é a igreja de Santo Sepulcro? porque lá tinha um morrinho uns três metros quatro metros e em cima você tinha restos de um templo de Marte construído na época de Adriano aí ela perguntou assim por que Adriano ia construir um templo pagão aqui? é porque aqui deve ter sido alguma coisa importante aí o pessoal que era o Calvário que era o Calvário e ficou a igreja de Santo Sepulcro que hoje está dentro da cidade velha de Jerusalém mas naquele tempo de Jesus ficava fora da cidade de Jerusalém mas é só isso você entendeu? realmente eu tenho um indício de peregrinação cristã ali no segundo século tem embaixo de São Vartã então existe uma possibilidade lembra que eu falei de tradição? sim agora o que é possibilidade no Santo Sepulcro tem tradição a tradição é o seguinte quando você chega no Santo Sepulcro tem uma pedra assim no chão que você vai ver muita gente beijando acendendo vela passando que é aquela que passa nos programas quando o pessoal visita que é onde o corpo de Jesus foi lavado e tudo aquela pedra do século XVIII é uma árvore do século XVIII não é da época de Jesus então ali é tradição você está entendendo? o local é uma possibilidade o segundo local em 1880 nos anos 1880 um general chamado Gordon ele foi para Jerusalém e um dia ele estava olhando a janela de Jerusalém ele viu que tinha uma colina aliás se puder colocar aí Gordon Calvary vai aparecer essa colina Gordon Calvary ele viu essa colina Calvary Jerusalém pode colocar Jerusalém aí ele viu essa colina ele falou assim interessante que essa colina olha aqui põe nas imagens lá que eu apressei uma foto da época olha aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se está de boa resolução deixa eu ver se está boa de resolução não está não? está baixa olha aquela ali essa é essa é legal então abre essa aí ele estava olhando na janela e se você olhar de longe de longe você está vendo dois olhos ali? sim estou vendo vê qual com o mouse onde estão os dois olhos aqui olha aí mesmo você tem uma cara aí dois olhos nariz a boca aí ele falou olha parece uma caveira e a palavra Calvário é uma palavra latina significa crânio Golgotha é a mesma palavra em aramaico falou assim não será que Jesus foi crucificado aí para ampliar a ideia dele até então só tinha a igreja do Santo Sepulcro lá dentro da Helena que eu contei aí para ampliar eles viram aqui para o lado da esquerda e ele viu que ali você tinha uma cisterna e aqui você tinha um túmulo um túmulo aí ele falou pronto é o túmulo de Jesus os protestantes aí entra aquele negócio da piedade como não queriam valorizar a igreja católica e tudo mais falaram então a igreja católica está errada é aqui aí começou Jerusalém dividido os católicos iam celebrar o túmulo de Jesus lá no Santo Sepulcro os protestantes no jardim de Gordon com o compreendido de jardim de Gordon que esse é o jardim do túmulo jardim do túmulo que o pessoal fala que depois foi sofisticado foi comprado por um por um um grupo inglês britânico e só um parênteses antes de continuar onde hoje está esse monte de cactos aqui hoje aqui é o ponto do ônibus caramba e foi embaixo daqui que aquele Ronald Wyatt falou que escavou a arca entendi a arca estaria perto onde Jesus teria morrido na visão dele entendi aí aqui tem uma baita de uma falhona geológica exatamente aí já que você falou em falhona geológica agora vem o meu lado cético o problema é que o túmulo que está ali que eles falam que é de Jesus aquele túmulo não é da época de Jesus ele é de 700 anos antes de Jesus isso aí sabe por datação ou pelo estilo datação e estilo arquitetônico ah beleza você entendeu datação e estilo arquitetônico a gente faz tudo quanto mais dados eu puder cruzar melhor né dando os mesmos resultados então definitivamente você já teve tudo isso aí tudo tudo definitivamente posso afirmar esse túmulo não é o de Jesus abro a possibilidade de Jesus ter sido crucificado nessa região pode ser lembra que eu falei da possibilidade pode ser agora falar que essa caveira é a prova não pelo seguinte agora eu vou falar da sua área você pode dar uma aula melhor do que eu sobre isso calcário é uma pedra muito macia ou rocha desculpa que eu sei que eu estou a defesa de pedra é rocha o calcário é uma rocha muito macia e ela desgasta muito com o tempo sim claro até as cavernas eu fui a primeira vez para Israel em 98 eu já vi essa pedra perder cada essa pedra perdão desculpe minha blasfêmia aqui a minha heresia essa rocha ela perder a cada inverno um pedacinho dela porque a neve valia as intempéries sim nem parece macavira abre por favor agora de novas imagens vou mostrar como é que ela está hoje olha aqui é está ruim está horrível está bom não está bom só porque eu falei que estava grande não estava deixa eu ter que entrar é a gente coloca ali Bible Places Bible Places olha lá olha como é que ela já desgastou toda é está uma cara detonada já detonou essa cara detonada caramba tem um cara que mora do lado aqui o ponto do ônibus está aqui embaixo aqui é o ponto do ônibus você está entendendo olha o túmulo volta lá nesse mesmo site só voltar um pouquinho só voltar a seta ali isso olha o túmulo aqui que eles mostram que é o túmulo de Jesus inclusive na porta tinha escrito assim ressuscitou não está aqui só que esse túmulo não é da época de Jesus entendi e a Bíblia fala que Jesus foi colocado num túmulo novo que ninguém tinha sido colocado então não pode ser não pode ser então resumindo a gente não sabe exatamente onde Jesus foi crucificado e nem se ele foi enterrado eu tenho até um vídeo no meu canal lá no Rodrigo Silva Arqueologia a pessoa tem que fuçar gente está na playlist lá que eu mostro um lugar de crucifixão que foi encontrado recentemente em Jerusalém e eu mostro um lugar de crucifixão não é o lugar da crucifixão de Jesus mas é um de crucifixão mas será que não pode ser porque esses lugares não eram tipo uma prisão ou um lugar de tortura que era sempre o mesmo não porque eles crucificavam em todo lugar que eles podiam ah em qualquer lugar a cruz eles levantavam em qualquer lugar e aquele ali não pode ser porque tem um tablado é para uma cruz baixa para uma cruz andreana eu acredito possibilidade como o palácio de Herodes foi descoberto num lugar onde ninguém imaginava numa porta chamada porta de jafa lá na frente do outro lado para você entender o jardim da tumba está aqui o santo sepulcro está aqui eles encontraram um palácio de Herodes aqui nessa saída aqui da cidade se Jesus foi julgado aqui nesse palácio não tem porque ele ser crucificado do outro lado eu não conheço tão bem São Paulo mas a gente está aqui zona leste se alguém é crucificado aqui é que ele vai para fora da cidade não tem porque ele atravessar com o camarada para ir para o outro lado mas será que não era para ele sofrer mais carregando a cruz mas não era inteligente fazer isso Jesus era um camarada que tinha uma multidão com ele eles queriam fazer a coisa de maneira assim era um paradoxo ali ele pode ter andado pouco pouco porque eles queriam ao mesmo tempo dar um exemplo entendi mas eles não podiam fazer um alarde a ponto de criar uma guerra civil que era o grande medo de Pilatos e todo mundo então a ideia é que ele tenha sido crucificado perto de onde ele tenha sido julgado exatamente e atravessar Jesus carregando a cruz a cidade toda no meio do comércio era uma estupidez política tremenda saquei você entendeu estupidez política do mundo tremendo tremendo não faz sentido isso seria melhor jogar na periferia mesmo na periferia mesmo e faz olha mexeu com a gente acabou mas não torna o cara um mártir eles tinham que liquidar Jesus sem permitir torná-lo um mártir que pudesse angariar os simpatizantes quererem fazer um gotinho ali uma coisa assim então esse é o que nós temos sobre a crucifixão então eu brinco com o pessoal assim olha vamos colocar então pra ninguém ficar chateado 33% de certeza de possibilidade do santo sepulcro 33% desse aqui 33% esse é um outro que ninguém sabe cara então aqueles negócios que o pessoal fala hoje Globo Repórter hoje vamos fazer fazer aqui o caminho de Jesus o caminho de Jesus hoje no Globo Repórter isso aí não tem nada esse é um desafio de quem trabalha academicamente mas tem alguns lugares que é certeza onde ele passou eu falei lá da escadaria outro lugar que é certeza o templo o pátio do templo é uma certeza o Monte das Oliveiras é uma certeza só que é em momentos diferentes da vida em momentos diferentes da vida dele outro lugar que é praticamente uma certeza a casa de Pedro em Cafarnaum você entendeu a cidade de Corazim a cidade de Magdala de Maria Magdalena encontraram duas sinagogas lá da época de Jesus então a chance de Jesus ter estado naquela sinagoga é altíssima entendi você está entendendo é como se eu encontrasse aqui um clube de astronomia e tal a chance do Sérgio ter ido lá é altíssima está aqui no redor você trabalha com isso porque você não iria entendi você está entendendo então altíssimo e agora mais do que isso porque o meu desafio é ao mesmo tempo demonstrar que eu sou um cara que crê eu não brinco de crê porque ter o teólogo também progressista ele fala assim tudo é mito não não eu tenho que tomar cuidado eu acredito ou não acredito eu creio mas eu tenho que lutar contra o mito porque o mito ele é ele é ele é eu acho que é muito mais legal ao contrário é ir nos lugares que a gente tem tipo essa escada tipo tal do que ir lá e fazer não cara vamos fazer aqui nós vamos fazer o caminho dele exatamente esse caminho aqui há dois mil anos era desse jeito não era né não era não era mudou então dá pra eu voltar no tempo com o pessoal e aí por isso que eu saio um pouquinho quando eu estou com o grupo eu saio da rota tradicional eu saio eu saio eu saio eu levo umas biboca lá e tudo e onde que o pessoal fica mais emocionado depende eu vou responder por mim por você onde que você fica cada vez que eu vou eu fico emocionado num lugar diferente tem vezes que é no mar da galiléia porque lá é mar da galiléia não mudou o ocidente às vezes é na casa de pedro mar da galiléia onde ele foi batizado não ele foi batizado no rio jordão ah tá por exemplo o rio jordão mesmo lá embaixo perto da jordânia lá embaixo no desertão lá não é o bonitinho lá em cima em ardenites não você vê que você sai e se dá com o deserto de cara então assim tem lugares que eu choro num lugar choro no outro me emociono aquela coisa gostosa sentindo ele bem presente e assim a história vai ficando viva eu vou colocar assim a foto da Laura tá aqui se eu tiver separado dela porque eu viajei pra um lugar ela tá no outro e tudo mais eu vou olhar pra foto dela eu vou lembrar vai dar aquela saudade eu vou abraçar o celular e tudo mais isso é normal é a foto dela agora o ruim é quando eu tiver em casa levar a foto pra dormir na cama e ela fica na sala aí a foto perdeu o sentido a Israel e as terras bíblicas são a mesma coisa elas me trazem aquela história que eu leio da bíblia aqui no Brasil de maneira mais viva a bíblia fica em 3D com certeza como eu tenho um sentimento envolvido a coisa vem o problema é quando essa foto vai comigo pra cama ou seja quando eu torno aquilo tomo o lugar de Cristo aí vem do Latria aí eu trago a aguinha pra vender aqui que é mágica porque foi consagrada lá aí eu começo a vender pedaço de pedra da Terra Santa esse tipo de coisa e tudo agora eu digo lá é um lugar especial e eu vi vidas sendo transformadas isso é uma coisa interessante de dizer Sérgio tem na bíblia um poder que até até um paradoxo o pessoal quer tirar a bíblia da escola porque a educação tem que ser laica os mesmos que pedem pra tirar a bíblia da escola imploram a bíblia no presídio quer dizer não tem um pastor pra mandar pro presídio não pra acalmar os presídios os mesmos que não querem saber de crente na escola que é os caras no presídio você entendeu então tem algo nesse livro que ele transforma que nem o ensaio da cegueira de José Sramago transforma nem a ilusão a ilusão a ilusão a ilusão a ilusão leia o evangelho leia o evangelho de Marcos você vai pô como os caras falaram não o cara falou não tá isso aqui você entendeu vai lendo é uma história fantástica fantástica mesmo e mexe com a gente e não tem como ir lá aí é não aí é viver a história mesmo né coloca umas perguntas aí Christian aliás cara a gente foi conversando e tal e eu esqueci que é Insider sabe pra Insider eu te mando um presente meu obrigado olha aí ó olha a próxima essa eu vou usar lá em casa então eu vou fazer um vídeo aí eu já coloquei uma aqui pra ficar igual o Sérgio hoje isso você sabe que eu criei até um slogan pra Insider você falou como que é mesmo Insider tô dentro obrigado pessoal mais uma aqui coleção viu legal vamos ver aqui qual cor que eles mandaram dessa vez é uma preta também tá bom então faz o seguinte já que eu tenho essa aqui preta a outra vai ficar da Laura pra gente fazer parzinho de já pronto aí ó tá bom valeu Insider o pessoal tá falando que eu conheço eu não conheço a Bíblia não eu conheço as histórias aí que eu ouço eu ouço se bobear você conhece mais do que muita gente não é que eu ouço eu fico curioso eu queria falar que não mas tá caindo o nível de alfabetismo bíblico dos crentes cara na boca é porque aí o pessoal não quer ler né tá caindo tá caindo infelizmente eu tenho que admitir tá caindo põe aí Cris é um áudio isso põe aí pra nós tem aí né o processo de áudio tem mas também alguns outros perguntas na nossa plataforma e eu vou deixar bem umas perguntas aí do Superchat beleza boa noite a todos Serjão Rodrigo passando só pra avisar que esse encontro de vocês é muito especial porque eu sou o maior fã dos dois né tanto do Rodrigo eu sou católico eu estudei no Nasp conheci o Rodrigo aí na internet e o Serjão que mesmo sendo ateu Serjão você fala muito de Deus pra mim nos seus vídeos explicando sobre o universo eu não sei explicar isso mas eu vejo muito Deus naquilo que você fala na sua humildade você é um cara sensacional um abraço tamo junto aí e é mesmo viu é W Borges né não tô julgando confete aqui mas desde a primeira vez que eu encontrei o Serjão é cara gente boa mesmo beleza põe a próxima aí Cris isso aí preencham lá cara pra você ter um nome bonitinho esse é ex-adventista vamos lá Rodrigo como ex-adventista eu repudio a colocação da criação nos livros da da o que? deve ser educação adventista impede igualdade com Big que aí Big B aí eu já não sei se é Big Bang eu tô achando que é Big Bang barra revolução deduzo conhecimento científico e abre alas para terraplanismos e pesceudagens em geral porque ensina a usar a Bíblia para questionar fatos científicos olha eu respeito a sua posição usuário mas com todo respeito você que não foi um bom aluno porque a educação adventista é campeã em botar alunos em primeiro e segundo lugar aí de vestibulares importantes da USP e da FUVEST e eu tenho por exemplo ex-alunos da educação adventista um deles tá terminando doutorado em Harvard agora o outro tá terminando em Princeton e nós temos vários médicos formados na educação adventista você tem por exemplo o doutor até virou filme o doutor Ben Carson neurocirurgião do hospital da Johns Hopkins que é aquele gifted hands ele aprendeu todas essas coisas que você acha que já atrasou o seu conhecimento científico mas não atrasou dele então eu lamento mas eu acho que talvez você que não foi um bom aluno porque tem outros aí que estudaram os mesmos livros e estão na crista da onda da academia aí hoje não foram atrasados não talvez você dormiu um pouquinho ou o seu professor de biologia que não foi tão bom como deveria mas não pelos livros em si aliás mesmo a grande ciência e o Sérgio sabe disso ela foi fundada por criacionistas o Isaac Newton Isaac Newton escreveu mais da Bíblia sim ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre qualquer outra coisa então eu lamento que você tenha tido essa história adversa eu peço a Deus que tenha misericórdia daqueles que talvez por um mau testemunho por uma falta de amor ou falta de carinho colaboraram para você abandonar a igreja lamento muito mas eu te digo você está equivocado porque tem muitos egressos da escola adventista que estão aí no topo da lista da ciência nem estou falando de áreas de humanas boa vem a próxima Cris fim Rodrigo Silva sempre me veio a dúvida se a Bíblia com o passar de traduções em domínio da igreja católica foi alterada mesma história alterada mas eu já expliquei envolvendo trechos apócrifos que não entravam em concordância com os dogmas tal então isso aí nós já falamos falamos bastante da Bíblia ser alterada olha eu nem sou católico e vou defender a igreja católica aqui a igreja católica se ela quisesse mudar a Bíblia mudaria a favor dela a favor dela a igreja católica seria a mais bíblica de todas hoje por exemplo Pedro é o primeiro papa quando a igreja fala que Pedro é o primeiro papa ela fala isso baseado em uma interpretação de Jesus que outros pensam que não olha eu deixaria de cara lá Pedro você é o primeiro papa e a partir de você não ia ter dúvida não ia ter dúvida também se fosse alterado eu podia não ter escrito em uma linguagem mais fácil exatamente eu ia tirar da Bíblia tudo que pudesse ser ruído qualquer coisa dupla interpretação tira tudo isso a igreja é cheia de imagens lá de Maria de tudo mais eu ia deixar um mandamento proibindo imagem então eu acho que a igreja católica teve erros durante a idade média não só da igreja católica é bom a gente dar nome aos bois aqui o cristianismo de um modo geral tem um passado ruim você entendeu de perseguição de hostilidade tanto protestantes como católicos infelizmente tem mas eu não vou acusar a igreja daquilo que ela não fez quem preservou a Bíblia em grande parte foram monges católicos que estavam alisos a tudo olha como é que uma coisa beneficia a outra na idade média você tinha muitas as ordens monásticas São Bento outros mais aí e lá de Portier vários vários padres da igreja que iam pra ordens monásticas o camarada ficava lá no meio do deserto com o lema latino ora et labora reze e trabalhe e lá que eles estavam copiando os manuscritos bíblicos não tinha mulher não tinha televisão não tinha nada não tinha sexo não tinha rede social não tinha rede social nem papa o papa morria eles nem sabiam que tinha mudado o papa porque eles ficavam na clausura então isso preservou a diversão deles era copiar a Bíblia exatamente entendi põe a próxima aí Cris K189 sou aluno da pós-gestronomia opa valeu cara valeu sou aluno da Bíblia comentada vocês são meus professores favoritos Rodrigo qual sua opinião sobre os eclipses em relação a Bíblia acredita que são sinais do julgamento de Deus para Israel e para as nações até o lance lá da crucificação pelo menos o que mostra é que depois que crucificou aconteceu alguma coisa exatamente o pessoal já tentou provar se era eclipse o que aconteceu ali ou uma grande tempestade e tal mas isso não tem nada não tem nada não tem nada o K189 ele tem razão primeiro obrigado esse curso da Bíblia comentada é aquele curso que eu estou fazendo até para o museu lá de arqueologia nós temos mais de 37 mil alunos se me permite eu vou fazer um jabá que não é para o meu bolso pode ficar à vontade se você quiser depois ou o pessoal deixa o link vai deixar tudo aí na descrição você pode ser meu aluno lá toda semana e obrigado aí pelo apoio a Bíblia é interessante olha como é que Deus trabalha a questão Deus usa elementos da natureza que não são necessariamente sobrenaturais como sinais do envolvimento dele com a história exemplo a crucificação de Jesus a olho humano foi uma crucificação como outra qualquer Jesus foi crucificado como milhares de outras pessoas foram a diferença da cruz de Jesus para a dos outros é o que ela significava que outras não significavam terremotos sempre houve mas às vezes um terremoto foi apontado em especial e falou assim olha esse terremoto aqui foi algo que Deus permitiu para mostrar aquilo e aquilo e aquilo para vocês você entendeu então a Bíblia fala assim de sinais no sol na lua e nas estrelas mas olha que interessante ao mesmo tempo que a Bíblia aponta esses sinais como sendo indícios de Deus ajoindo na história a Bíblia foi veementemente contra dar a esses sinais qualquer sinal premonitório por exemplo de astrologia entendi ai daqueles que consultam os astros os astros não são deuses os astros não dizem nada os astros são criaturas inanimadas a serviço do Criador entendi criaturas não no sentido de sim criatura qualquer coisa criação então é interessante a Bíblia ao mesmo tempo que ela aponta os sinais mas ela fala não pode dar a eles um valor assim que na verdade era como também os astrônomos do passado faziam como é que eles conseguiam prever um eclipse solar o primeiro filósofo da história que foi Tales de Mileto ele previu com precisão um eclipse solar para 585 a.C ou seja ele já fazia cálculos daquilo então a Bíblia aproveitou a disposição mental didática da época as pessoas olha vai chover aí Deus falou assim olha vocês fariseus vocês são expertos em analisar os sinais do céu porque a agricultura dependia da observação claro os meses os períodos períodos de chuva o mês a alunação o calendário os egípcios eram bem avançados exatamente o calendário o mês você sabe que o mês está começando é pela lua nova tudo é lua tudo é lua tudo é lua é calendário é o sol então eles tinham muito eles ficavam sempre com o olho até tem uma piadinha que conta lá do Tales que tinha uma empregada que gostava dele e que um dia ele caiu num buraco e ela falou assim pois é você ficou olhando lá para cima no óleo que está aqui embaixo caiu né caiu então Jesus falou assim pois é vocês são expertos de ficar olhando os sinais do céu e não discernem os sinais dos tempos entendi é nesse sentido aí e aí vem uma coisa o nascimento de Jesus tem lá a estrela que guiou os reis pessoal eu estou falando a história que eu ouço desde que eu não mas você está falando em 90% aí você está acertando você só fica falando ah blasfêmio você só fala besteira é a história que eu ouvi desde sempre o pessoal tenta mostrar o que foi a tal da estrela que guiou então veio o famoso Giotto que fez a tela dele ele colocou o cometa tanto que muita gente fala que foi o cometa de Halle que estava passando na época outro fala que era Vênus que era um eclipse que é a conjunção planetária de Vênus que era Vênus com Júpiter quando eles dois ficaram muito perto ele brilhou ficou gigantesco a Bíblia não fala nada disso não tem é difícil a Bíblia fala assim que os magos do Oriente viram a sua estrela a palavra magói naquela época valia tanto para astrólogo como astrônomo não havia essa distinção antes não tinha era tudo a mesma coisa e como fala os magos do Oriente provavelmente eram da Pérsia e a gente tem escritos lá de Sipar que mostra que eles tinham a ideia de que as conjunções planetárias não é nada de horóscopo mas elas podem indicar quando o Messias estava para vir mas como que eles chegavam a esses cálculos aí entra aquela parte que eu falei que trabalha com fragmentos de história não temos o que eu tenho de evidência para te apresentar em primeiro lugar não pode ser o cometa Halle por dois motivos primeiro porque naquela época cometa não tinha a ideia de coisa boa cometa sempre era desgraça era tragédia é ah não não sei na época de Cristo na época de Cristo na época de Cristo na época de Cristo porque depois quando o pessoal começou a entender o que era cometa eles começaram a ligar com morte de rei mas é mas é sempre assim sempre assim antes de Cristo mesmo quando o Júlio César morreu Júlio César apareceu um cometa falaram assim olha então Júlio César virou cometa mas foi a morte dele então era coisa ruim então não podia ser uma estrela apontando o nascimento de uma criança tinha que ser a morte podia ser a virada dos cometas cometa é tão legal é pode ser exatamente o cometa que faz o Rio de Janeiro e São Paulo agora segundo a data que o Halle passou que eu não lembro de cor agora já pensou vai saber melhor do que eu acho que foi 14 antes de Cristo sim não batia não bate não bate a conjunção planetária lá do do Vênus do Vênus com Júpiter Vênus com Júpiter que até o próprio Isaac Newton apontava para isso é uma possibilidade tudo bem mas eu prefiro ficar com a informação mais antiga a informação mais antiga que eu tenho é que foi alguma luz angelical que Deus produziu e que eles viram aquela luz diferente lá angelical interpretaram uma explosão uma nova porque lá na China o pessoal tem pinturas lá de estrelas porque explode uma estrela no céu uma estrela nova e aquilo lá brilha só que ela brilha só por um tempo depois ela apaga ela apaga mas ela acompanha eu sei que eu tenho como voltar a gente usa isso em arqueologia por exemplo para fazer datação correlacional entre o calendário ah na astronomia é difícil é não com alguma mas você vai achar sabe o que eu vou perguntar porque por exemplo se eu tenho um tablet com o Neiforme ah sim que me diz que houve uma eclipse eclipse é uma maravilha quando eu encontro uma descrição de eclipse num tablet ou num escrito dá tiro para cima por quê? porque aí a gente joga para vocês eu até esqueci o nome dos programas que tem tem os programas que tem tem estelário tem vários só que eles dão alguns problemas quando começam a voltar muito no tempo ah é? ah tá porque quando volta ele vai voltando ali ele consegue ver que momento como estava o céu naquele dia eu consigo ver até se tinha nuvem se não tinha nuvem até a visibilidade então eu pergunto uma super nova tem também como saber quando ela apareceu? então mas aí teria que ter alguém ter registrado de algum jeito os chineses lá eles pintaram entendeu? então o pessoal foi lá e viu caramba aí bateram com a data de uma então até que tem uma luz maior eu vou pensar que era algum tipo de luz que Deus ou os anjos produziram mas eu não posso dizer agora tem uma coisa interessante o rastro de que alguma coisa aconteceu nós temos por quê? Tácito Suetônio e Flávio José três historiadores do primeiro século um judeu dois romanos que não tinha nada a ver com o cristianismo Tácito e Suetônio diziam que por aquele tempo que é o tempo que Jesus nasceu estava predito no livro do destino do mundo que da Judéia viriam os conquistadores do mundo isso em Roma então Roma estava esperando que alguma coisa havia um consenso um consenso mais ou menos um zeitgeist baseado em que eu não sei porque a gente não tem o fragmento mas que tanto oráculos como romanos como judeus sabiam que o rei estava nascendo ali isso foi tão forte em Roma eu tenho documentação de tudo isso que o próprio Augusto César assumiu isso pra si e disse que ele era a criança esperada tanto é que as moedas de Augusto César ele é sempre chamado de filho de Deus filho de Deus filho de Deus ele trouxe pra ele ele trouxe pra ele então havia uma expectativa o pessoal de Qumran tinha cálculos também proféticos que eles falavam que o menino Messias ia nascer na época que Jesus nasceu até o Isaac Newton que eu falei Isaac Newton fez cálculos astronômicos pro nascimento de Jesus que baseava na profecia de Daniel escrita na Babilônia e bateu direitinho então eu não sei dizer em que que os magos se basearam que documentos que falas alguma coisa pode ter sido dos próprios judeus que estavam também na Pérsia como Balaão que falava de uma estrela que procederá de Jacó mas uma coisa eu já tenho uma pista havia um consenso que um rei Messias ia nascer e que a sua origem era da Judéia reconhecida pelos romanos historiadores romanos da época legal demais põe lá Cris Samuel boa noite Sacana e Rodrigo antes de mais nada por favor façam muitas vezes esse encontro épico religião e ciência devem andar juntos tamo junto valeu onde surge a maçonaria templários e o impacto dela ao longo do tempo há segredos ou mitos ocultos do Vaticano olha lá o pessoal sempre fala os documentos secretos do Vaticano tem documentário isso aí eu já vi os documentos secretos do Vaticano mas não é tão secreto que o documentário sabe né sabe né então olha eu de maçonaria eu entendo muito pouco eu sei que a maçonaria ela vem até de uma questão da França lá na da Maison que há muito mito sobre maçonaria eu particularmente não me envolvo com a maçonaria e até teve uma vez uma coisa terrível porque eu brinquei eu fui num museu lá do Rio Grande do Sul tava até com o reitor da universidade aí na hora de tirar a foto do museu eu tinha um chapéu coco sabe o que aí era um museu até da história da igreja adventista aí eu tirei a foto com o chapéu e botei a mão aqui como o pessoal fazia no passado e botei nas redes sociais ah eu também sou vítima de teoria da conspiração Rodrigo Silva é maçom ele fez o sinal secreto dos maçons quer dizer é um sinal secreto que eles sabem qual é então não é tão secreto assim porque é secreto como é que você sabe aí uma vez também que eu tava dando a benção hebraica numa igreja e eu fiz isso aqui com a mão que é o Shim que as letras em hebraico é de El Shaddai aí começou a falar tá vendo isso aqui é maçonaria ele fez a mesma coisa que o Spock fazia na guerra que o Spock era judeu então o Spock fazia isso aqui pra lembrar o Shim rapaz e foi tanta teoria da conspiração e tudo e pra muitos eu sou maçom não eu não sou maçom respeito os maçons mas eu particularmente tenho minhas ressalvas em participar da maçonaria em primeiro lugar pelo fato de ser algo justamente por ser secreto por que tem que ser tão escondido oculto assim parece que tem alguma coisa de ocultismo porque eles iam guardar o Santo Graal o Santo Graal dentro da Arca da Aliança o fato de mulheres não poderem participar essa coisa toda e tal então eu tenho minhas reservas com relação a maçonaria mas eu sei que há muitas pessoas maçons que são sérios eu conheço um amigo que é maçom e ele é uma pessoa espetacular eles fazem muita caridade eles com o pessoal do Lions do Rotary eu acho que hoje já mudou muito do que logicamente era no passado existe né teve uma época aí no mundo que surgiram várias sociedades secretas o pessoal tinha medo de uma coisa ou de outra se reuniam grupos eu prefiro não participar você está entendendo agora também sei que isso significa que tem bode preto lá a cabeça cortada agora os templários são os cavaleiros lá das cruzadas das cruzadas os cavaleiros templários exatamente isso aí tem muito tem muito registro lá em Jerusalém tem, tem, tem tem, tem tem muito coisas destruídas é que depois veio o Império Turco Otomano de 1517 em 1917 e acabou modificando muito a paisagem mas ainda contra resquício essa eu acho uma história muito legal das cruzadas e do como que chamava o cara lá que reconquistou o Saladino 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 lá no Egito tem a fortaleza dele e esse devia ser um cara adorado lá né nossa o Saladino ele era tremendo o Saladino Saladino acho muito bonito em Saladino Saladino tem até aquele filme The Kingdom's Heaven que tem uma fala dele com o Gui que era o rei de Jerusalém quando ele vai destruir a cidade depois que ele humilha o Gui aí ele vira e fala assim mas por que vocês querem tanto Jerusalém aí ele olha para o horizonte e fala assim Jerusalém é tudo mas não é nada Jerusalém é de todos mas não é de ninguém por isso que todo mundo quer Jerusalém quer um desprezo embora aquele filme tem um erro crasso também que eles mostram destruindo a parte oriental da cidade as muralhas as muralhas que nem estavam construídas na época dele não foram destruídas com catapulta então quer dizer e tem ele tomando e tem ele com gelo como que explica isso cara olha alguns dizem mas eu acho que era para mostrar a superioridade dele a superioridade dele mas aquilo ali olha isso essa poética você levar gelo para lá os caras lá se penando no deserto e ele com gelo lá de boa tomando aqueles geladinhos é aquele geladinho é isso mesmo frozen isso mas ele foi um cara sim com certeza foi lá no Egito tem a fortaleza dele muito bem construída lá no Líbano tem uma fortaleza dele também de saladino o camarada era espetacular ele era um guerreiro muito legal põe a próxima aí Cris Eric Reis boa noite pessoal tudo bem Rodrigo pode falar um pouco sobre a profecia de Daniel não tem nem ideia e como as profecias da Bíblia podem colaborar com seu entendimento e veracidade as profecias de Daniel elas são tão fortes com relação a ao que elas profetizam porque veja bem tem dois tipos quem foi Daniel primeiro Daniel vamos lá lembra que eu falei aqui que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor acho que eu falei né 600 ele foi atrás da placa aí esconderam exatamente quando ele levou vários judeus cativos para Babilônia ele levou Daniel e seus companheiros e na Babilônia Daniel e seus companheiros foram educados na religião dos Babilônios foram estudar na Universidade da Babilônia tudo o oposto do que aprenderam como judeus né foram estudar ali e Daniel teve visões e sonhos e as visões de Daniel são muito fortes muito detalhadas tão detalhadas que os críticos da Bíblia falavam assim de Daniel é um vaticínio ex evento como dizem em latim uma profecia feita depois que cumpriu sabe que negócio assim engenheiro de obra pronta exatamente engenheiro de obra pronta mas hoje a gente sabe pelos manuscritos do mar morto que Daniel foi escrito muito antes e Daniel profetizou até no capítulo 2 por exemplo tem um sonho de Nabucodonosor que ele interpreta ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial mundial dentro do contexto do Oriente Médio ele fala da Babilônia que era o reino da época depois a Medopérsia e cumpre a Grécia a Babilônia a Medopérsia a Grécia Roma e ainda fala de Roma dividida e ele fala por exemplo um detalhe quando ele fala da Roma dividida que se torna a Europa ele fala o seguinte durante essa divisão esses reinos nunca mais se unirão nunca mais se unirão eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamento mas assim como o barro não mistura com o ferro eles não se misturarão e é o que você vê a história da Europa a Europa foi justamente isso até hoje mercado como o europeu o euro que agora teve o Brexit várias vezes a Europa tentou se unir através de casamentos a Rainha Vitória era a rainha de todo mundo ali ninguém se unificava as casas brigando o número de reinos tudo tudo muito bem colocado Alexandre o Grande falou na sua força ele vai se quebrar mas não foi aquela centúria de Nostradamus que você pode assim pegar assim como é que é a lua se tornou azul ao meio dia e o sangue correu pelas praças que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser o Covid tudo até o fracasso do time no futebol o Corinthians perdeu eu posso falar que foi o Nostradamus não é esse tipo de profecia muito acertada quando ela fala depois ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo mas foi coisa assim muito acertada e se impressionou tanto as profecias de Daniel que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar pra Bíblia e há pouco tempo isso é uma descoberta recente que descobriram que Isaac Newton escreveu quatro vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência só que muitas cartas estavam isso é coisa de mito e ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico nada disso ele trabalhava o cientista e o teólogo e tem as profecias de Daniel interpretadas por Isaac Newton e ele acertou em muitas em muitas coisas em praticamente tudo só o que está no futuro ainda que ele diz e hoje nós sabemos Daniel viveu nessa época e até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia lá no no Istambul você tem um tablet na boca do Nosor que ele fala dos oficiais dele e cita os três companheiros de Daniel ali caramba mencionados na Bíblia então um livro fantástico obrigado aí Eric pela deixa para dar esse depoimento e isso está na Bíblia está na Bíblia é o livro do Antigo Testamento e Jesus fez referência ao profeta Daniel até para falar da destruição de Jerusalém vocês ouviram Daniel falando do abominável da desolação quando acontecer isso quem estiver em Jerusalém fuja até a destruição de Jerusalém Daniel falou dela da destruição pelos romanos entendi Emerson grande sacana se você é um fã manda um abraço para mim Emerson para minha esposa Gabriela se cuida estou me cuidando valeu obrigado está cuidando mesmo é vamos pegar algumas aqui o Leone Veiga mandou 10 anos e falou aqui Sérgio nos grupos universitários de estudos bíblicos é adotado o evangelho segundo Lucas pois ele era médico e por isso sua escrita é considerada a mais científica possível confere isso com o Rodrigo a minha tese doutoral foi sobre Lucas só vou acrescentar quem escreveu foi o Romero Leone Veiga Leone até uma coisa mais Lucas não era só médico no cano moratoriano é dito que além de médico Lucas era um estudante de leis como a única cópia que temos desse manuscrito do cano moratoriano está ali detonado a gente não sabe se é estudante de leis ou jurista está meio apagada a palavra mas sabe que é alguma coisa ligada ao fórum e o que eu descobri na minha tese o evangelho de Lucas e o livro de Atos é uma peça peça no sentido jurídico da palavra que Lucas escreveu para a defesa de alguém como é que funcionava primeiro para o pessoal entender em casa o critério de defesa jurídica num tribunal romano vamos supor que o Sérgio está sendo injustiçado estão perseguindo estão querendo tirar seu título acadêmico e tudo mais e tal aí eu conto a história de Galileu Galilei e mostro como Galileu Galilei foi incompreendido como ele foi vilipidiado como ele foi hostilizado e tal mais e tal eu gasto todo um tempo falando só do Galileu Galilei e era amigo do papo mas sabe o que falam que ele fez para trollar o papo foi foi não até que tem um livro que o pessoal deve ler Galileu vai para prisão saiu em português inclusive esse livro você entendeu vale a pena ler porque falam que ele trollava ele era amigo ele começou a trollar o papo na verdade tudo que ele fazia era meio trollagem mas aí acabou que a galera não entendeu a brincadeira e já que você perguntou até uma questão você vê como é que ele interpretava mal a bíblia eu vou voltar para a pergunta dele aí tá quando o pessoal ensinava na época que não poderia ter uma mudança dos animais eles falam o seguinte é impossível que animais tenham sido extintos ou que haja uma evolução eu não sou evolucionista naquele sentido de um animal virar outro mas eu acredito que o urso foi mudando ao longo do tempo mas isso era negado porque com base na bíblia lembra que você perguntou do terraplanismo porque na bíblia fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie só que o segundo a sua espécie não tem nada a ver que Deus criou do mesmo jeito uma pessoa interpretava assim e a parte que o que Deus criou não podia ser destruído não está na bíblia mas estava no consenso então você vê como é que a bíblia foi usada de maneira errada voltando a questão lá do Galilei então eu vou contar a história do Galilei e como ele foi injustiçado depois que eu convenço bastante o meu público através do escrito que Galileu Galilei foi injustiçado aí eu vou contar a história do discípulo de Galileu Galilei Sérgio Sacani e vou mostrar vários pontos em comuns que você tem por causa do que Galileu ensinou e eu termino a minha defesa a seu respeito com uma pergunta vocês vão matar de novo o Galileu? entendi isso tem vários exemplos por exemplo a peça jurídica a peça dele é desse jeito exatamente aí é difícil de entender Plutarco Plutarco escreveu desse jeito Cícero escreveu desse jeito os caras tinham que escrever mais fácil né exatamente aí o que acontece ele escreve primeiro a vida de Jesus no evangelho entendi depois o livro de Atos ele escreve a vida de Paulo para depois voltar para voltar e falar assim vocês vão crucificar de novo Jesus e o estilo só que aí sobram só uns pedaços como você vai saber? não não mas isso ele escreveu inteiro porque ele ele tinha acesso a coisas que nós vamos eu estou dois mil anos dos eventos o Lucas não ele estava lá ele estava lá estava vivendo então ele escreve assim no início depois de acurada investigação olha as palavras que ele usa depois de acurada investigação de todas as coisas desde o princípio resolvi dar-te um relatório em ordem ó excelentíssimo teófilo pronome de tratamento para quem trabalha com júri e tem até um caso emblemático aqui de um erudito chamado William Ramsey ele se tornou até Sir William Ramsey o maior especialista em literatura e história romana da Inglaterra e ele era cético 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 e ele já estava cansado de ter tantas pessoas insistindo em acreditar na Bíblia ele falou o seguinte então o livro de Lucas era o livro mais mal documentado da Bíblia que tinha por quê? porque Lucas entrava em choque com muitos outros textos clássicos de Roma aí William Ramsey pegou um sabático lá na Europa eles tem esse privilégio que a gente não tem aqui ficou um ano sem dar aula só fazendo pesquisa dois anos ele pegou uma bolsa ficou dois anos fazendo uma pesquisa em toda a Ásia Menor para desmentir o livro de Lucas ele era o maior especialista em história romana ele falou assim eu vou provar pra vocês que isso aqui é bobagem mas já que vocês não estão aceitando eu vou fazer um dossiê aí ele fez todo esse dossiê depois de dois anos o camarada voltou acreditando na Bíblia e o livro que seria ser contra Lucas virou o livro mais a favor e ele escreveu assim os grandes historiadores são os mais raros dos escritores eu reputo Lucas como historiador de primeira grandeza todos os termos técnicos que Lucas usa todos os lugares todas as datas estavam corretas e muitas informações que eles tinham de outras fontes verificou-se pela arqueologia que era Lucas que estava certo Lucas hoje corrigiu até historiadores clássicos caramba valeiríssimo o Jason Rodrigues aqui mandou cinquentão valeu Jason Rodrigo há décadas adventistas testemunhos de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo mudando datas e a reveria acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados boa pergunta quem fez mesmo? chama Jason Jason Rodrigues Jason não tem ser elétrico não esse Jason Jason na verdade eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária cuidado com muita informação que vem de internet ah sim né fim do mundo eu brinco cara que cada todo mês tem um fim do mundo não e é igual o negócio o Constantino mudou a bíblia no Conselho de Nicea vai repetindo isso repetindo isso e virou jargão o Constantino mudou a bíblia no Conselho de Nicea você vai olhar os dados do Conselho não teve nada disso vamos olhar lá em primeiro lugar eu não posso responder pelos textos de Jeová e pelos outros eu vou falar da igreja adventista tá bom quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844 que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar e foi um fiasco ele não voltou não existia igreja adventista do sétimo dia o que existia era um pastor batista um pregador leigo corrigindo pastor porque eles ordenavam leigos chamado Williams Miller ou Guilherme Miller que junto com mais de um milhão e meio de pessoas ou cinco milhões de pessoas algumas estatísticas não estavam acreditando na profecia do Miller que Jesus voltaria ali havia episcopais batistas presbiterianos católicos e não tinha igreja adventista não existia quando vira um fiasco que Jesus não voltou cada um tomou um rumo alguns voltaram para suas igrejas outros perderam a fé um grupo falou peraí vamos continuar estudando o que aconteceu que a gente errou aqui e esse grupo que continua estudando é que vai fundar a igreja adventista do sétimo dia a posteriori e essa igreja adventista que vai fundar a posteriori uma das primeiras marcas dela desde os primeiros escritos dos pioneiros entre eles Ellen White Uri Smith e vários outros colocam bem claro nós não podemos trabalhar com marca de data para a volta de Jesus há um desencorajamento com base na experiência que eles mesmos tiveram mas repito não existia igreja adventista e nunca mais a igreja adventista marcou qualquer data para a volta de Jesus nunca mais isso aí é a volta de Jesus mas o que isso tem a ver com o fim do mundo é que a volta de Jesus é ligada ao fim do mundo a volta de Jesus é para o cristão caramba mas tem que ser o contrário na verdade fim do mundo é uma expressão que também tem que ser explicada fim de que mundo entendi é porque Cristo volta vai dar uma reviravolta para dar uma reviravolta então esse mundo que nós conhecemos vai mudar no Apocalipse capítulo 21 quando fala da restauração de todas as coisas que é posterior a volta de Jesus diz assim vi novo céu e nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra passaram o que significa o primeiro céu e a primeira terra passaram quando fala novo céu e nova terra isso aí pode virar um negócio para bombar uma guerra nuclear pode mas olha após após boa por que que no grego na bíblia original não pode ser porque quando fala novo céu e nova terra em grego você tem duas palavras para novo você tem a palavra kainos e neos neo é uma coisa completamente nova neo natal acabou de nascer neófito novinho demais kainos é um neo de renovado pô mas então aí tá de uma guerra nuclear mesmo a terra renovada acaba tudo que tá ali porque a terra continua mesmo só que vai ter uma renovação aí que tá interessante por que que não pode ser uma guerra nuclear porque Deus fala o seguinte porque o primeiro céu e a primeira terra passaram mas vão passar por que guerra entre aspas a batalha do Armagedon e a batalha do Armagedon não é uma guerra de seres humanos com seres humanos por que eu vou falar fora da bíblia se Deus deixasse uma guerra nuclear acabar a humanidade ele não ia ter ninguém pra ele buscar e quando Jesus voltar diz que a terra ainda vai ter pessoas casando dando em casamento e tudo alguns ficando felizes outros chorando e tudo mais então o mundo vai estar funcionando então essa guerra vai ser a guerra do bem contra o mal onde Deus vai vir vai liquidar com o mal mas isso aí dá muita margem dá muita interpretação dá só que não sou eu que faço eu tô pensando aqui sim que a pessoa pode a pessoa pode usar isso aí e falar cara olha a quantidade abre muito abre só que por isso que é complicado o texto fora de contexto vira pretexto aqui eu citei o versículo da bíblia até pra citar essa questão do Caio e do Nels que Deus vai pegar essa terra e vai renová-la agora se eu pegar só esse texto realmente eu posso interpretar mil coisas mas quando você analisa dentro de um contexto aí fica melhor mas é que o pessoal faz é isso né tira né você pega só esse pedacinho aí aliás hoje isso é mais sério ainda porque as pessoas aquele negócio que eu falei ninguém quer ler o livro sim eles querem ver o filme nem o filme agora quer ver o resumo o resumo é nessas três linhas que você falou ou a citação lá do 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 tiktok alguma coisa assim é pior e hoje as pessoas vivem de recortes sim você já foi vítima disso eu também pego um recorte de uma fala minha aqui claro e não foi nada daquilo que eu falei e o recorte vira por por mantra mas isso aqui que ele falou também é meio perigoso né porque é aquilo que eu falo né por exemplo eu não sou contra o ufólogo e tal eu sou contra os caras que usam essas coisas aqui porque você pode usar muito bem qualquer fala dessa pra enganar pessoas que estão numa situação de desespero né porque mas eu acho que ele quis foi alertar não é que ele falou assim ó ele tá perguntando você acha isso justo para com fiéis com pouquíssima instrução e fiéis que moldaram suas vidas de acordo com esses chutes exatamente então o que eu achei que foi infeliz a colocação dele infeliz não contra a pessoa dele mas sim que ele não tem a informação básica é que os adventistas não fazem mais e nunca fizeram fizeram pessoas que depois se tornaram adventistas mas a igreja adventista não eu entendi a norma dela ninguém sabe o dia da volta de Jesus e não pode saber mas aí é esse é esse que que vocês sofrem muito mais do que qualquer um porque a pessoa pode pegar isso no passado agora os adventistas marcaram a volta de Jesus e você viu que multiplicou marcaram várias vezes várias vezes né as testemunhas de Jeová também para não ficar tão longe assim elas tiveram algumas marcas assim de fim do Armagedoma depois elas terminaram em 1914 e nunca mais falaram disso mas é melhor um testemunhas de Jeová falar do que defendê-los mas assim de qualquer maneira ainda que a informação esteja errada ele tem razão numa coisa eu vou aproveitar a pergunta dele para fazer um alerta realmente a força da religião é uma energia nuclear com certeza você pode usá-la para trazer energia elétrica no mundo inteiro ou para destruir Nagasaki e Hiroshima depende da mão de quem isso aí está é isso mesmo é o jeito que usa a Daniela Ferreira mandou 10zão aqui pergunte se o Rodrigo pode falar um pouco sobre a confusão da tradução da palavra inferno na Bíblia e os termos Seol e Hades é isso? Seol Seol e Hades Hades o que que acontece até teve um vídeo que eu falei aí tem uma senhora na internet aí que ela falou que o fogo do inferno está no meu traseiro por causa disso sério? por quê? caramba é uma senhora mística que ela tem na internet ela tem vários vídeos e ela fala que ela já foi várias vezes ao inferno e que e que ela tem o pastor fulano que foi do inferno mas que esses teólogos mas o inferno que é legal como que ela fala que é bom? não, não, terrível é mal, mal, mal e eu pelo entendimento que eu tenho da Bíblia não existe aquele inferno medieval do capeta com o tridente lá vermelho e tudo mais esperando sentado numa pedra exatamente essas visões mitológicas assim que é um deus sádico vai mandar ficar fazendo a pessoa queimar lá e tudo e tal biblicamente pra mim a palavra xeol significa sepultura sepultura e o inferno é a ruptura com Deus a separação é a não vida a não vida esse que é o ponto mas aí só pra eu entender xeol e ades essas duas palavras são o que? ades é grego e xeol é hebraico pra mesma coisa mesma coisa só bom deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa porque xeol em hebraico significa o lugar dos mortos e a sepultura e é uma inconsciência se você pegar os textos hebraicos fala os mortos não sabem coisa nenhuma pra eles pereceu tudo o sol a lua tudo não tem amor não tem nada e maldito aquele que consulta os mortos a necromancia foi proibida Deus não pode ter esse negócio de consultar está morto acabou se você está recebendo o espírito de sua avó que morreu não é o espírito de sua avó que morreu biblicamente não é ela porque ela está morta agora no novo testamento como o novo testamento foi escrito em grego ele usava a língua universal só que na mentalidade grega quem que é o Hades a princípio o Hades era o irmão de Zeus de acordo com a teogonia de Exíodo o irmão de Zeus Zeus tinha cinco irmãos Hera Deméter Deméter e vou lembrar a quarta Hera Deméter e mais uma e depois tinha o Poseidon o próprio Zeus e o Hades e o Hades o Hades quando Zeus assume o poder para não ter briga ele fala o seguinte eu serei o deus dos vivos na terra Poseidon será o deus dos vivos nos mares e Hades será o deus dos mortos então criou-se que no seio da terra tinha o Hades o Hades lembra o nome a este ali tinha o Hades e o Hades ele tinha os campos elísios que era o lugar dos bem-aventurados tinha o Asphodel apesar do nome horroroso era um lugar intermediário e tinha o Tartarus esse mundo grego tinha essa mitologia quando Paulo e os autores do novo testamento usam a nomenclatura grega eles usam mas eles explicam que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham então Jesus por exemplo falava do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém lá no vale do Rinom é só a comparação tá certo o Antônio aqui perguntando o que você acha das religiões milenares da Ásia como o budismo aliás o pessoal fala que eu não gosto de religião meu orientador era budista é budista não é que ele é não ele é monge budista monge budista monge guedem tive várias conversas com ele interessante se eu não tiver enganado corrija de alguma lugar eu acho que o budismo sai no oitavo século antes de Cristo com Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama ele começa na Índia e ele entra numa iluminação debaixo de uma árvore porque ele é criado com todo rigor ali e ele procura um tipo de religião que até é a religião que atrai mais os ateus porque é uma religião sem Deus o budismo primitivo quando digo primitivo é ele tenta ser uma religião sem Deus depois vão ter outras formas de budismo que vão constituindo como lá da Birmânia antiga Birmânia você tinha também o meu orientador ele era do budismo mais ocidental ocidental é porque tem várias linhas tem várias linhas e budismo é complicado depois você tem também o xintoísmo de Lao Tse você tem o confucionismo de Confúcio são religiões interessantes agora o que me chama atenção é que muitas dessas religiões elas tinham alguns pontos parecidos com a Bíblia por exemplo o zoroastrismo o zoroastrismo falava que o messias ia vir o machia machioi e tanto é que os magos vêm da Pérsia que também é onde vem o zoroastro então são religiões interessantes para a gente poder a única questão que eu pego dessas religiões mundiais em diferença do cristianismo é a seguinte existe um vazio com forma de transcendência no coração humano até teóricos ateus concordam com isso exemplo Sigmund Freud o pai da psicanálise ele falou ateu falava que nós nascemos com a carência de um pai celestial então até a psicanálise confirmou isso se o objeto dessa carência existe ou não é outra história mas que ela está aqui está aqui a gente tem uma abertura a gente quer adorar alguma coisa você vê que a religião é um fenômeno mundial você vai nos índios a religião está lá e tudo e tal aí eu faço um exercício lúdico sabe aqueles buraquinhos assim triângulo coraçãozinho e tudo mais qual pecinha que preenche caixa né e eu noto que esse vazio que o ser humano tem ele é um vazio paradoxal que para Deus ser Deus e preencher esse vazio ele tem que ser um ser que ele não possa ter princípio nem fim vamos trabalhar só com uma hipótese criacionista só para responder tá Sérgio se o universo foi criado por Deus Deus tem que ser eterno porque ele criou o tempo então ele não pode estar preso pelo tempo ele tem que estar ele tem que ser onipresente porque ele criou o espaço ele viveu ele vive numa época que não havia tempo nem espaço nem energia só ele então Deus não pode ter um espaço que o caiba ele não pode ser medido pela dimensão que a gente conhece três dimensões uma quarta que é o tempo e vocês físicos falam de mais umas 18 aí mas que a gente só consegue perceber são três nem elas perceber é só três que nem o tempo é difícil nem o tempo é difícil é largura profundidade e altura então tem que ser alguém que não fica restrito a tempo a largura profundidade e altura quer dizer tem que ser um Deus que ele está acima de qualquer coisa você está entendendo mas ao mesmo tempo essa carência pede que esse Deus que tem que estar acima de tudo seja alguém chegado a mim alguém que eu possa abraçar beijar que me ame que sinta a minha falta como é que Deus pode ser e não ser ao mesmo tempo é um paradoxo mas a carência humana que Descartes falava dela Emelio D. Heim falava dela Emelio D. Heim era ateu é uma carência desse Deus paradoxal e a única proposta de Deus que mostra um Deus que ao mesmo tempo é infinito e se faz carne e habita no meio de nós é o cristianismo nem o confucionismo nem o islamismo nem o hinduísmo nem as suas vertentes então essa diferencial cristã para a resposta ao vazio existencial antropológico me chama bastante atenção Legal Tem mais ali Cris? Põe ali Essa aí já foi O Robertson aqui enquanto você pega falou aqui Aqui no Youtube assisti um vídeo de um estudioso que disse que um dos evangelhos somente um é original e os outros são cópia Não me recordo qual seria o original Sabe alguma coisa disso? Não Um evangelho também nunca vou falar Do tanque de Betes você já falou que é real O tanque de Betes até lá exatamente É o evangelho de João Agora como o evangelho seria original e o resto cópia Muita gente fala aqui do tal do Constantino Eu nem sabia dessa história Se Constantino adulterou a Bíblia Você viu eu falo várias vezes que o pessoal siga Não tem isso Da mesma forma que o rei Josias criou a Torá Que também a gente não sabe O Nevin e o Ketuvim Nevin significa o profetas em hebraico Ketuvim os escritos Entendi Onde estão os erros dessas premissas? Já falando Uma das premissas está justamente que elas não tem fundamentação histórica Elas são completas Sabe o que é? Você sabe que a maçã nunca caiu na cabeça do Newton É lógico Mas tem até hoje tem muita gente que acha que a maçã caiu na cabeça do Newton E se bobear lá na Inglaterra tem um lugar que o cara eu sei disso Que o guia turístico mostra a árvore Você está entendendo? O que a gente tem que fazer pessoal academicamente aqui eu estou falando da Bíblia como material acadêmico é separar o joio do trigo Por exemplo na história César nunca disse até tu brutos Quem falou isso foi Shakespeare Mas como o pessoal não lê a história primária lê Shakespeare Conhece César através de Shakespeare Conhece Newton através da anedota da maçã Então essa essa história paralela vai nos fazendo é igual por exemplo as novelas bíblicas da TV Record que até pouco tempo eu estava ali como um dos consultores um dos objetivos da Record é que as pessoas através daquela novela voltem para o olhar da Bíblia mas agora eu estou notando uma coisa que estão me preocupando muita gente crente não está sabendo mais o que é licença poética da Record e o que está na Bíblia Entendi Você está entendendo? Aí o camarada assiste lá na Disney o filme do Moisés olha porque a Bíblia fala que o Ramos César era o faraó não está isso entendeu? Então a mesma coisa com essa questão de Constantino a gente tem que ir na fonte primária o que os laudos do concílio falando de onde está falando que foi Josias que compilou aí vai criando aquela coisa e o pessoal toma como verdade estabelecida e não tem nada disso Perguntaram aqui também se você acredita nas relíquias de Jesus guardadas pela Igreja Católica Não e nem a Igreja Católica como eu falei sanciona essas relíquias oficialmente Uma delas é o Santo Sudário Uma delas é o Santo Sudário a Verônica também e outras coisas mais Pedaço da Cruz o Papa que faleceu agora há pouco tempo o Bento XVI o Ratzinger ele dizia não são símbolos da fé Entendi Epicuro 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 tinha um paradoxo nós temos fragmentos de Epicuro o paradoxo é atribuído a ele que nós temos fragmentos é igual Heráclito a gente não tem todos os escritos e Epicuro diz o seguinte Deus é todo poderoso Deus é todo bondade o mal existe uma coisa aparentemente anula a outra se o mal existe então Deus não pode ser todo poderoso porque ele queria impedir o mal e não pôde ou se ele é todo poderoso então ele é todo bondade só que quando você estuda eu teria que ter mais tempo para destrinchar quem perguntou foi o ah eu não lembro mais não é porque tem é porque tem muita pergunta nesse sentido eu vou fazer aqui gente não é jabá de novo não já falei da Bíblia comentada mas eu vou sugerir é tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé tem quase 700 páginas não precisa ler tudo não tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema é chamado o trilema o paradoxo o paradoxo ou o trilema de Epicuro onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você ele não é incongruente tá bom só que eu precisaria de mais tempo é como você explicar a física quântica em 30 segundos é porque acho que é uma das grandes questões das pessoas é isso aí se ele é o bom por que tem gente que não sei o que só para eu também não ficar no ar se ele não responder eu vou dar só uma pincelada lembrando que se eu te perguntar assim resuma-me física quântica em 30 segundos você vai falar assim olha vou te dar uma pincelada então vou dar uma pincelada o pessoal interpreta o Todo-Poderoso de uma maneira também artificial pantocrator em grego né o tsevaot não vou lembrar em hebraico como é que se chama o que que acontece se Todo-Poderoso Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente porque senão ele não seria coerente se Deus criasse a terceira margem do rio ou a quadratura do círculo Deus não seria Todo-Poderoso ele seria ilógico então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dele justamente por ser Todo-Poderoso tem muitas coisas que Deus não pode fazer Deus não pode mentir Deus não pode se arrepender Deus não pode enganar Deus não pode criar outro igual a ele mesmo tem um monte de coisas que ele não pode fazer por ser quem ele é Todo-Poderoso tá certo? e Deus não duela com o seu caráter ele é Todo-Poderoso e ele é Todo-Amor mas para criar seres literalmente livres ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência e depois ato estou falando agora de metafísica tá certo? eu quero o Sérgio vivo mas existe a chance do Sérgio ser o pai de alguém que vai detonar com todo mundo entendi pai do anticristo mas eu vou arcar e a prova maior que esse trilema de Picurio é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus lembra que eu comecei a explicar porque Jesus morreu não foi um mero mártir ele pagou o preço do mal que deixou de ser potência e se tornou ato legal demais Alan Olá sou de Maringá gostaria de perguntar para o doutor Rodrigo como ele explicaria a passagem onde Caim se aparta da presença do Senhor e vai para outra cidade onde se casa acho que ali ele colocou o versículo Gênesis 4 16 de onde vieram as pessoas dessa cidade se neste contexto existiam apenas três humanos aqui a minha bíblia está dentro da mochila lá Alan então não vou pegar agora mas se você olhar lá a bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas e o Gênesis a história está compacta a história está compacta eles resumem às vezes em quatro, cinco versículos uma história que durou décadas e décadas para acontecer então a gente lendo ali parece que foi tudo assim no prazo de cinco meses Caim saiu da presença do Senhor três dias depois já estava presença na cidade lá por onde tinha como se tinha três pessoas não passou muito tempo ali nasceram Caim era filho de Adão e Eva de Adão e Eva exatamente nasceram filhos e filhas ali houve outras e quando usa a palavra cidade aí a gente tem que entender que qualquer vila com seis pessoas era uma cidade ir em hebraico ir é qualquer qualquer clã tribal seminômade ali era uma cidade na época nós estamos aí nos caçadores-coletores você entendeu embora os caçadores-coletores vão se repetir também mais tarde na época de Babel então qualquer grupo desse era considerado uma cidade então só isso então na verdade não estavam só três seres humanos aqui já tinha dado tempo para crescer mais pessoas sim o Lucas mandou aqui bom dia me explica sobre o livro Apocalipse é um livro de previsão do futuro das sete igrejas da época ou ele é atemporal lembrando escreva um livro que você vai ver e leve as sete igrejas da Ásia olha as sete igrejas da Ásia que ele menciona é porque o Apocalipse fala o que você vê escreve e leva as sete igrejas que estão na Ásia o livro do Apocalipse na verdade ele é um livro que descortina a história da humanidade desde o passado até o futuro através de uma linguagem criptográfica por quê? lembra na época do Brasil da ditadura militar que o pessoal queria criticar o governo e colocava uma coisa cifrada ali pai afasta de mim esse cálice pai afasta de mim esse cálice está prestando a impressão do santo grau mas ele está falando o jeito que ele fala cálice de calar então na época a mensagem do Apocalipse ia ser proibida por Roma Domiciano queria destruir tudo então ele escrevia de uma maneira criptografada era um estilo literário e o sentido do Apocalipse é justamente descortinar através de imagens e símbolos o que haveria de acontecer no mundo em todas as eras até o fim quando fala sete igrejas é porque naquela época eles dividiam a história sempre em períodos sete tipos de metais sete animais diferentes sete igrejas como os historiadores hoje idade antiga idade média idade moderna idade contemporânea ou de outra forma pré-modernidade modernidade pós-modernidade modernidade líquida é apenas uma divisão profética de como seria o mundo até a volta de Jesus entendi e o Johnny aqui mandou vintão e é verdade eu já vi isso até por isso que eu falei tem uma ficção científica do Arthur Clarke que ele fala que a estrela de Belém é uma supernova é bem interessante aí ele fala assim Rodrigo obrigado pelas suas pregações sobre as profecias e as coisas do alto me dá muita sede de conhecer valeu eu que agradeço o carinho de vocês legal demais tem mais aí Cris beleza Rodrigo cara ó tem ó a gente bateu mais de 12 mil pessoas aqui valeu tem mais de 10 mil aqui quase 11 mil aqui com a gente até agora obrigado mesmo valeu demais cara muito obrigado sensacional valeu eu não entendo nada de bíblia mas eu acho as histórias muito interessantes você acha que não entende eu acho muito interessante mesmo cara é que é história aí né não tem aquele ah mas você não acredita cara aí se a história aconteceu como assim eu não vou acreditar cara né os caras viveram ali naquela época aconteceu alguma coisa ali aconteceu né aconteceu alguma coisa uma pessoa ali foi né especial pra aquela pra aquele povo ali deixou o legado deixou o legado aquilo lá foi se propagando e tu não tem não tem como né você falar e tem aí todos os achados né arqueológicos e tudo que comprovam tudo então não tem não tem essa não cara deixa aí onde o pessoal te encontra como que é o que que você tá fazendo agora agora eu tô na iminência da inauguração do museu de arqueologia legal é que a gente vai ter lá no naspe dia 12 de novembro 12 de novembro novembro fiquem atentos aí nas minhas redes sociais rodrigo silva arqueologia legal que aí vocês podem ir lá quem quiser se inscrever no curso a bíblia comentada eu vou deixar o link também eu vou deixar aqui lá na bio também tem vai ser muito bom toda semana você vai ter uma aula comigo de bíblia e muito obrigado mais uma vez fico muito feliz meus livros também você pode achar aí nas redes sociais rodrigo silva vai aparecer lá o escavando a verdade o outro nossa até esqueci os livros que eu vi ceticismo da fé a bíblia de alefe a ômega o ciclopédia da vida de jesus e vários outros aí mas eu fico muito feliz sérgio obrigado todo o pessoal toda a equipe aqui eu me senti muito honrado estar com você aqui só estou triste e chateado galera porque o sérgio a bíblia fala que inveja é pecado por isso que eu não vou babar aqui de inveja mas ele está indo agora em outubro para o nordeste lá para qual estado que você vai lá eu vou para João Pessoa lá João Pessoa para ver o eclipse rapaz eu tenho eu tenho um trauma da área dele que todos os eclipses que eu lembro da infância que eu queria ver nunca era visível no Brasil anunciava no fantástico eu ficava doidinho para ver lá no Brasil no hemisfério sul eu nasci no lado errado do mundo e ele vai ver lá eu não vou poder mas eu vou ter que me contentar com a foto mesmo ah não vai sim legal demais muito bom e escavações quais são as próximas agora ano que vem a gente volta porque agora a gente começou esse trabalho em Laquis lá em Israel a gente escavou agora e as escavações são sempre no verão em julho aí a gente continuará com a equipe do Nasp até a galera se tiver alguém que quiser escavar com a gente eu não posso prometer porque a gente vai ter só 30 lugares tá bom mas fica atento ali nas minhas redes sociais porque se eu não conseguir preencher com alunos da POS a gente vai abrir algumas vagas aí aí você pode escavar comigo lá a gente escava e depois da escavação a gente dá um tour pelo país lá para você ver essas coisas aí e um dia quem sabe eu consiga levar você lá para conhecer Israel e tem coisa de astronomia legal também que ela vive lá tem tem um lugar lá no deserto rapaz você precisa ir de um observatório para ver o céu ah não o deserto lá deve ser uma coisa maravilhosa e tem restos de astroblemas lá você tem crateras lá de impacto ali e lá como é deserto é muito preservado né olha quem sabe viu eu sou um homem de fé gente o Sérgio não é mas eu sou vamos um dia levar esse camarada para conhecer o Oriente Médio não que é isso vou sim com certeza valeu demais Rodrigo muito obrigado sempre bem vindo aí valeu galera que está com a gente aí até agora amanhã amanhã quem está aqui amanhã cara tem um recado importante amanhã o Ciência Sem Fim é às duas horas da tarde tá quem vai estar aqui é o Galvão que aquele cara lá do INPE o ex atual presidente do CNPQ como ele fica viajando e tal então o Ciência Sem Fim amanhã é duas horas da tarde então venham aí tá duas horas da tarde e tragam suas perguntas que elas são sempre muito bem vindas valeu demais por terem ficado aí até agora deu aí Cris muito bom Cris obrigado aí também pela ajuda viu tchau galera tchau fomos